Bom dia a todos. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde nós vamos iniciar a defesa pública de tese de doutorado da aluna Janaína Salas. Eu gostaria muito de agradecer o Abrantes pelo suporte, o CEAGE pelo suporte que eles nos dão na condução da videoconferência e aos membros da banca que tiveram, que aceitaram participar e com certeza contribuir para o trabalho da Janaína. Agradecemos também o professor César de Oliveira da University College London que havia aceitado participar da banca mas teve um imprevisto nesses últimos dias e aí solicitamos a professora Maria da Graça que viesse compor então a banca também. Nesse momento então Janaína você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação e depois então nós passaremos para segunda etapa que será a parte da que é a discussão dos membros da banca. Então pode começar. Eu já tirei uma foto tá gente, mas o Guilherme tá dando esse suporte das fotos também. Perfeito. Bom dia a todos então agradeço aí a participação e vou dar início então a apresentação. Então eu vou apresentar a tese defesa da tese pública de emergências em saúde, uma análise da resposta de vigilância de saúde do Covid no Brasil. Como a gente já colocou e agradecer a composição da banca tendo aí a doutora Thais, a doutora Kate e a doutora Maria da Graça compondo aqui com a gente esse momento. A tese então foi dividida em introdução, revisão de literatura, objetivos, métodos, resultados, considerações finais, agradecimento e referência bibliográfica. Então na parte da introdução, trazendo aí as emergências de saúde pública desafiando o sistema de saúde no mundo, a gente tem como principal marco regulatório o sanitário, o instrumento de segurança global, que é o regulamento sanitário, que foi na verdade instituído desde 1969, mas o que está vigente é o de 2007, que traz aí diretrizes e critérios para a declaração de emergência, mas também trazendo aí o comprometimento dos países na questão das capacidades básicas para enfrentamento de potenciais ameaças globais. A gente já teve seis emergências de saúde públicas declaradas pela Organização Mundial da Saúde, entre elas trago aí um pouco o HN1 em 2009, a questão da ebola, a questão da poliomielite, da zika e agora nova nova infecção por coronavírus da Covid que foi declarada em 2020 até o dia de hoje. Então a partir da sua declaração em 11 de março, devido a sua grande transmissão entre os países, ela teve origem na China, causando aí uma comoção médica e no mundo principalmente por ser um vírus novo, né, e que poderia ser transmitido de pessoa para pessoa. Então o Covid tem aí, teve uma expansão muito grande, né, entre os países a partir da declaração da China, né, da declaração na verdade 30 de janeiro, com mais de 7 mil casos notificados na China, e tendo aí uma alta disseminação, então 11 de março a Organização Mundial da Saúde, né, devido a essa grande distribuição geográfica, tem então a declaração da pandemia. Então como eu comentei anteriormente, a Covid, né, tem um alto poder de disseminação e principalmente acarreta um colapso no sistema de saúde e traz uma sobrecarga aí principalmente para os profissionais de saúde, já tem demonstrado os impactos econômicos importantes, principalmente pela restrição, né, de bens, produtos e serviços. Atualmente a gente tem mais de 171 milhões de casos e mais de 3 mil óbitos, a gente traz então o panorama do Brasil, né, sendo aí o terceiro país em números absolutos com o maior número de casos, o segundo no óbito e também a questão da detecção das mutações, né, que esse vírus tem trazido. O Brasil então já detectou quatro variantes aqui no país que contribuíram aí, né, para o aumento da transmissibilidade, agravamento e agravamento da situação epidemiológica. Então traz para a gente aí o grande desafio, né, da vigilância das emergências em saúde pública é se manter alerta, né, e nesse processo dentro do Brasil a gente tem aí a vigilância instituída na Secretaria de Vigilância em Saúde, norteada pelo Regulamento Sanitário, também pela Política Nacional de Vigilância em Saúde, sobre os pilares do conhecimento, detecção, monitoramento e resposta. Essa vigilância hoje, ela é realizada pelo Centro de Informação e Estratégia de Vigilância em Saúde, conhecidos como CIEVES, pelos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia, conhecidos aí que compõem a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, RENAV, o Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados a Desastres, pelo Vídeo Desastre e pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia e aplicada ao SUS, o EPSUS, né, então a gente tem a questão de após de um ano de pandemia, muitas perguntas ainda a ser esclarecidas, então tanto quanto origem, comportamento, diagnóstico, manejo de pacientes, tratamento, a questão das próprias vacinas, né, e as respostas vacinais tendo em vista a grande circulação dessas mutações, que temos aí os estudos epidemiológicos para apoiar, né, a tentar esclarecer essas lacunas, vamos dizer assim. Então, nesse contexto, né, o Brasil tendo aí uma grande participação desses casos, a gente tem como contribuir nesse comportamento da doença e também traz a oportunidade de ter uma análise da capacidade de resposta do COVID, né, então a gente traz aí como potencial, né, de abordagem o universo de hospitais que hoje compõem a RENAV para ser analisados no campo prático, tanto na parte do conhecimento dessa doença, como também tentar medir, né, e tentar analisar aí a sua capacidade de resposta. Então, dentro dessas incertezas, a gente, da COVID, né, e na ausência de estudos que tivessem relacionados, né, para medir essa capacidade de resposta, a gente se debruçou aí para aplicar no cenário real, analisar a capacidade da resposta da COVID nessa rede da RENAV a partir de estudos epidemiológicos. A gente trouxe na revisão de literatura os eixos, né, de a parte da histórica, né, da emergência da saúde pública na parte de regulamentação e seus pilares, a parte do sistema de vigilância epidemiológica hospitalar, trazendo, então, desde a institucionalização da vigilância da epidemiologia, desde 1975 e 1980, tendo aí, em 2004, a criação, então, dessa rede, né, de núcleos, trazendo, então, a sua importância na sensibilidade, né, como porta de entrada na detecção de potenciais emergências de saúde, e trazemos aí também a questão do cenário epidemiológico, tanto da parte do que é a COVID, como está a sua transmissão, né, nos países no Brasil, a questão da estima respiratória gruda grave, que seria a forma mais agressiva dessa doença, até pelo nome a gente já vê, e também o comportamento das variantes da SARS-CoV-2, dados nacionais e dados globais. Então, esse foi a, nos despertou, né, todo o interesse de analisar essa resposta da vigilância da COVID no Brasil, sendo o nosso objetivo geral. Indo para a parte dos nossos objetivos específicos, então, a gente tem quatro objetivos específicos, que é descrever as doenças e agravos de eventos de saúde pública de notificação compulsória registrados pela Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica, a RENAV, no Brasil em 2020, delinear o impacto da COVID nas demais doenças, né, de notificação compulsória, também por essa rede, descrever o perfil epidemiológico, então, da síndrome respiratória aguda grave por COVID, por essa rede também, em 2020, e aqui exemplificar a vigilância genômica do SARS-CoV no Brasil, como uma inovação aí para a questão da resposta da COVID. Então, a gente traz a questão dos métodos, foram estudos epidemiológicos, a gente adotou como critério de qualidade, né, o relatório dos estudos observacionais, que é o STROB, e eles vão ser apresentados como artigos tradicionais. Na parte dos métodos, a gente tentou classificar aqui o tipo de pesquisa, local de estudo, período, amostra, fonte e análise dos dados, então, a gente tem três estudos epidemiológicos, observacionais e ecológicos, né, por tratar por um agregado de população e não indivíduos, e trazemos aí um estudo descritivo da exemplificação do questão da vigilância genômica. A gente tem como local de estudo, então, nos três primeiros artigos, a RENAV e a questão da vigilância do Ministério da Saúde, nível nacional, o período de análise foi entre 2007 a 2021, e a gente teve aí como pool, então, para esses primeiros três artigos, os 238 núcleos que estão distribuídos nas 27 unidades da federação, 145 municípios, 85 unidades no Nordeste, 80 unidades no Sudeste, tendo 27 no Sul, 26 no Norte, 20 no Centro-Oeste, então, tendo aí uma boa representação nesses países, em torno de 30% desses estados, dessas regiões, perdão. A gente tem como fonte de informação, tanto o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM e o CIVEP, e o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né, e, logicamente, a parte das revisões de literatura, trazendo aí o que foi orientado para a construção desse plano que a gente vai apresentar. Na parte da análise, a gente teve uma análise descritiva, estatística descritiva em três artigos, e análise descritiva no último artigo. Parte das considerações éticas, então, foram dados secundários, então, a gente teve a isenção, né, considerando a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, financiamentos, a gente teve o apoio aí, né, da parte da minha bolsa mesmo, onde eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica tanto à UCL, onde eu tive a honra aí, né, de ser acolhida pelo doutor César, não estar aqui hoje, mas trabalhar a parte de análise epidemiológica e a parte de análise qualitativa, como também tive a oportunidade pelo projeto do Coffee Club, passar um ano, né, na Sorbonne, para poder fazer justamente essa análise qualicuante. indo então, então, para os resultados, a gente vai apresentar o primeiro resultado, que é o primeiro artigo da caracterização das doenças, então, tentar compreender que doenças estavam relacionadas no cenário da epidemiologia da COVID em 2020. Então, a gente traz aí, né, a descrição de métodos só para recapitular, trazendo o período de análise, que eu acho que é o mais importante aqui, mostrando da semana epidemiológica 1 até a última semana, e o recorte da base que foi feito no dia 27 de fevereiro. trazendo aí as variáveis que foram analisadas. Então, a gente teve, então, 3 milhões 488 e 33 doenças de agravo de eventos de saúde pública notificados, trazendo aí isso global, né, Brasil, a gente está falando. A gente teve aí 37% na região sudeste, entre a região sul, a região sudeste, nordeste, perdão, 21,7%, na região sul, 21,3%, na região centro-oeste, 12,6%, e na região norte, 6,7%, tendo uma média aí, principalmente na região sudeste, importante, uma notificação, né, semanal de 25 mil notificações. Então, a gente faz o recorte, né, dos dados globais do Brasil e trazendo para a rede da RENAP, então, a RENAP trouxe aí 6,5% das notificações que são distribuídas em 66 CIDs, né, de doenças e agravos de eventos de importância. Essas doenças, elas estão divididas entre imediatas e semanal, e a gente fez o recorte da análise na parte das notificações imediatas, que são aquelas de 24 horas, que representaram aí 99,3%, englobando aí 51 CIDs de importância aí, onde a gente tem 223.527 dados a serem analisados. Então, a gente traz aqui na tabela 1 a parte da notificação da distribuição por região, então, mostrando aí os dados globais, como eu falei anteriormente, mas dando ênfase aqui na participação dessa distribuição aí na parte do nordeste, do 37%, do sudeste com 27,9%, do sul 14,5% e na região, no caso centro-oeste, 10,6% e no norte, 10%. Então, tendo uma média aí de notificações da RENAP por semana epidemiológica de 4.328 e trazendo aí a sua contribuição relacionada à região com os dados globais. Então, a gente tem aí uma participação importante, logicamente que no nordeste temos mais quantidades de hospitais, estão dentro do 11%, mas trazendo aqui a ênfase de uma quantidade, vamos dizer, de 26 unidades do norte que notificaram tiveram uma alta representatividade nos dados globais, 9,7%. A gente traz, então, as principais doenças, a gente agrupou nas seis principais doenças de notificação imediata e as demais a gente agrupou em outros, tendo vistas que o número de percentual de distribuição era menor de 3%. Então, por isso que vocês estão vendo o outro aí maior, mas na verdade, isso foi só devido à distribuição dela no cenário epidemiológico, a epissemana epidemiológica. Então, a gente tem como principal doença, né, de notificação imediata, notificada no ano de 2020, a questão da violência doméstica, sexual e outras violências com 17,3%, acidentes pessoentes com 13,5%, a questão da DENG, 13,3% e acidentes de animais com potencial de transmissão de raiva, 11,5%, acidentes de trabalho grave, fatal em crianças e adolescentes, 8,4% e a questão das intoxicações exógenas, 6,6%. A gente, opa, traz então aqui, logicamente está bem pequenininho, vocês não vão estar enxergando, logicamente nem eu estou praticamente, mas como eu gravei os dados na tabela 2, a gente tem aí a distribuição em amarelo, frisando a questão da violência, né, tendo essa variação entre 18% a 27,1%, principalmente na região sul, que é o 27%, trazendo em primeiro lugar. Então, a gente tem em primeiro lugar ao norte, sul e nordeste, e em terceiro lugar, o, perdão, norte, sul e sudeste, no nordeste e no centro-oeste, tendo em terceiro lugar a questão da violência doméstica. Vamos, carregando. Então, na parte da discussão, então a gente traz uma alta representatividade dos dados da RENAV, né, na questão da região nordeste e norte, trazendo a questão da violência doméstica sexual e outras doenças, como a principal doença de notificação registrada pela RENAV, isso também tem sido acompanhado por outros estudos, tanto na China, no Reino Unido e na França, que observaram esse aumento dessa violência contra mulheres, crianças e adolescentes durante a pandemia, né, e pode estar relacionados aí com a questão do distanciamento social. Tem alguns autores que trazem algumas possíveis causas para justificar esse aumento, então trazendo a questão do distanciamento social, isolamento das vítimas com amigos e familiares, aumento de consumo de bebidas e a estabilidade econômica e a suspensão de algumas atividades laborais. Então, a gente tem aí, para o Brasil, isso não é uma, vamos dizer assim, uma novidade, na verdade, uma reprovação contínua dessa realidade que já vive há anos, né, tendo em vista que a questão da violência sempre esteve aí desde 2004 a 2019 como o terceiro agravo mais notificado. A gente traz uma limitação do estudo na questão da cobertura da RENAV, a gente sabe que ela é 2,3%, não podendo aí extrapolar esses achados. Então, a gente traz como conclusão que a violência realmente é uma realidade vivenciada durante a pandemia, né, e tem sido observada em outros países, e no contexto aí do Brasil, a gente sabe que a violência é um problema, né, um fenômeno sócio-histórico e que precisamos aí, né, ter aí políticas preventivas e educativas a média e a longo prazo, justamente para que possa ser minimizada e a gente deixe de ter a violência como principal problema de saúde pública. Esse artigo foi submetido à RESE, está em análise desde abril de 2021. Indo para o segundo agravo, artigo que a gente tem é sobre o impacto das notificações das doenças e agravos, né, e a intervenção de público registrada também pela RENAV, então a gente traz também a questão metodológica, trazendo aí só o período de estudo e o recorte da base de dados quando foi analisado e as variáveis também que foram apresentadas. Então a gente teve 1.258.455 notificações registradas pela RENAV, então a gente vê a distribuição dos quatro anos gritante aí, né, em 2017 tínhamos 26% das notificações de 61 CIDs, em 2018 26,6%, de 2019 um aumento expressivo dessas notificações, né, 29,5% e em 2020 17,9%. Então quando a gente traz o período pré-pandêmico e pandêmico, analisando essas médias de notificações, a gente tinha no ano pré-pandêmico, vamos dizer assim, 344.458 e quando a gente faz o recorte para a parte da pandemia a gente tem aí 225.81 notificações registradas. Então quando a gente traz aqui para a tabela 1 a sua distribuição no ano, seus registros, sua média e a diferença dos registros comparados um ano contra o outro, a gente consegue ver nitidamente aí uma redução de 39% no ano de 2020 das notificações. A gente colocou também essa distribuição, né, para que a gente pudesse visualizar nas semanas epidemiológicas o comportamento dessas notificações e a gente consegue ver nitidamente após a declaração esse decréscimo dessas notificações. Então a gente tem aí uma diferença entre 2017 a 2020 até a semana epidemiológica número 11, eram superiores a 5 mil notificações e em 2020 a gente teve o decréscimo de 4 mil notificações tendo um impacto de aproximadamente 150 mil notificações no período pré-pandemia e pós-pandêmico, né, na verdade. A gente tentou analisar aqui uma análise de comportamento, então trazendo numa análise vertical entre as semanas epidemiológicas e ano e numa análise horizontal, mas a gente não consegue visualizar um comportamento de similaridade, seja no aumento ou decréscimo, porque a gente pudesse inferir ou trazer algumas hipóteses aí para esse processo. Então a gente traz aí realmente para a discussão, né, que o decréscimo é um reflexo que a pandemia trouxe nos serviços, principalmente para serviços de alta complexidade, onde os profissionais tiveram que priorizar a questão da COVID, unidades superlotadas, recursos finitos, né, e totalmente esgotados aí, tanto a parte física e psicológica. Por outro lado também, a gente vê nesse decréscimo aí uma preocupação dos autores no receio da população de procurar os serviços e ficarem doentes. Em razão também, a gente traz a questão das distanciamentos sociais e tem uma possível hipótese que esse distanciamento social teve aí um impacto, né, na questão do cenário das outras doenças de transmissão. Mas não se, não se, não vão dizer assim, não se acomodem com isso, porque a gente já tem aqui a questão do estudo que foi feito para a dengue, trazendo realmente que existe uma subnotificação, né, visto aí algumas alterações do programa e é mesmo a questão da inacessibilidade dos acessos à devida razão da pandemia. Então o estudo mostra, esse estudo, né, que foi publicado, mostra então a questão da doença, que a doença da dengue, no caso, ela continua e que o que não se manteve foi uma vigilância ativa, né, a gente também traz de novo a questão da limitação dos dados, mesmo integrando aí para os hospitais de referência do Brasil. A conclusão, então, que a pandemia realmente teve um impacto, né, nas notificações pela RENAV e as ações precisam ser direcionadas para as outras doenças, né, a gente não pode deixar de olhar para as outras doenças no processo da pandemia e o sistema precisa estar preparado para essa questão a longo prazo na parte de ações necessárias, tanto para a parte de promoção e prevenção e recuperação que deve encaminhar para as outras doenças junto com a pandemia. Essa também foi submetida à RÉS e está em análise em pares desde março. Indo para o terceiro, então, artigo, a gente tem o perfil de síndrome respiratória aguda grave por COVID na rede da RENAV 2020, que a gente vai apresentar aqui para vocês, tendo aí o recorte das semanas epidemiológicas, né, desde a primeira semana até a semana epidemiológica 53 e tendo aí a base dos dados, foram coletados dia 30 do 4. foram analisadas 37 variáveis e aqui eu faço uma ênfase, né, na parte da classificação final que tiveram aí a classificação ISRAG por COVID, onde a gente se dedicou. Então, a gente teve de notificação do Brasil de ISRAG 1 milhão 778,251 notificações, a RENAV fez um recorte na parte aí, teve a capacidade, né, de recuperar 17%, né, contribuiu com 17% dessa notificação, 183.821 e quando a gente traz o recorte para a ISRAG COVID no Brasil, nós tivemos aí 594, 587 notificações que foram classificadas para a COVID e a gente traz a RENAV aí com 99.936, trazendo esse recorte de 16,8% de representatividade. Quando a gente pega os dados da RENAV e redistribui ela nas regiões, a gente vê, então, a região sudeste, né, com a maior participação, 35,9%, nordeste 27,4%, sul 15,3%, o centro-oeste 11,3% e o norte aí com 10% das notificações. Quando a gente traz a distribuição da faixa etária, então, desse perfil, reafirmando aí a questão da maior predominância, né, em maiores de 60 anos, tendo o sexo masculino com a maior predominância, na parte da, utilizando, né, análise aí epidemiológica do perfil usando escolaridade e raça, a gente tem aí um problema de preenchimento muito grande, são variáveis, né, que a gente não vai explorar aqui, mas mostrando aí a fragilidade um pouco dessas informações, mas trazendo aí 19,9% tinha ensino fundamental, 10% ensino médio e 3,7% superior. Na parte da raça, a cor parda aí teve 40%, né, de predominância, a cor branca 35,2%. A gente traz, então, parte dos sinais e sintomas, trazendo aí realmente, né, a questão da predominância, né, da dispineia, a tosse, saturação, febre, desconforto e dor abdominal como os principais sinais e sintomas aí e com menor vômito, perda de olfato e paladar. Quando a gente trouxe, então, análise, né, de fatores de risco e 100 fatores de risco, a gente tem 72% de registros na descina respiratória aguda grave, dessas 72%, qual foi o desfecho de cura, foram 32,74% e quando a questão do óbito foram superiores 80%. Então, afirmando aí a questão da importância, né, dessa vigilância e desse acompanhamento aí das pessoas que têm fatores de risco associados. Quando a gente traz para a parte 100 fatores de risco, a gente teve 28% da população, dos dados, população, né, dos dados foram registrados pela RENAV, na parte dos 100 fatores de risco e cura foram superiores a 50% e fatores de risco com óbito tendo aí 18,57%. A gente tem, então, aqui na hora que a gente coloca a distribuição, quais são os principais fatores e comorbidades associados aos casos, a gente tem aí as três principais doenças que são vistas na literatura, a questão da cardiopatia, com 51,8%, diabetes 38,4% e obesidade de 10,8%. E quando a gente faz essa, na pirâmide aí, né, trazendo a parte do sexo, né, para ver se tem alguma associação, a gente vê a questão do sexo masculino predominante aí, principalmente para cardiopatias e diabetes mellitus aí. E os demais aí, com muita similaridade para os demais eventos. Na parte de casos que foram provenientes da síndrome respiratória gripal, ou seja, eram de casos leves e foram, né, casos viraram agudos, né, graves, vamos dizer assim, a gente teve uma, apenas 29,1%, então, realmente, quem internou já tinha alguma comorbidade e não veio, né, de uma síndrome gripal. A gente tem aí, na parte da avaliação de possíveis infecções nas ocomiais, que são as infecções hospitalares, a gente teve 74,7%, então, não teve realmente, então, mesmo com toda dificuldade, né, dos profissionais de saúde em ter acesso à parte de equipamentos de proteção, então, a gente tem aí um dado importante a ser avaliado e quando a gente olha para a questão da antecipação, né, da vacina, da informação da vacina na última campanha, a gente tem aqui uma perda de informação, a gente tem um número muito grande de ignorados desses dados, mas trazendo aí que não estavam vacinados 25% e 8,4% estavam vacinados. Na hora que a gente traz a parte de critério de encerramento, a parte laboratorial confirmando aí o protocolo, então, entrou dentro do hospital, é realizado o RT-PCR, que é o padrão ouro, então, trazendo aí uma confirmação e um diagnóstico, né, assertivo, a capacidade desses hospitais de realizar aí e quando a gente traz a evolução, a gente tem a questão aí, então, de 57,3% de cura e óbitos relacionados à COVID, 35,8%, outros óbitos 0,6% e sem informação ainda tinha investigação 6,2%. Trazendo, então, recorte, né, da questão da intensificação de mulheres e a questão da gestante, olhando, então, quem estava na situação de gestante foi muito pequeno, então, foi 3,8%, então, 1.706 estavam no estado gestacional, nos casos das mulheres tivemos uma mediana aí de idade de 28, um interquentio de 24 a 34 anos e quando a gente olha essas mulheres que estavam gestantes, a gente vê aí a questão da predominância no terceiro trimestre de gestação com 66,9%, quando a gente traz o recorte das gestantes com IRA e SRAG que tiveram utilização de serviço, a gente tem aí um dado importante de 73,3% não teve necessidade de utilização de serviços, 18,5% utilizou e quando a gente traz também para a questão de tipo de serviço de ventilação mecânica, a gente tem aí que a maioria das mulheres, né, 58,1% das gestantes não utilizaram nenhum tipo de ventilação mecânica e quem utilizou, que foi 32,6%, a maioria foi não invasiva com 25,6%, que trouxe aí de desfecho, né, a 85,8% de cura, a 4,6 óbitos por Covid, né, e os outros ainda estavam sem informação ou então 0,2% por outras causas, óbitos por outras causas, perdão. Quando a gente traz o panorama geral desse perfil, né, de internação, a gente tem aí, né, internados na UTI, né, que tiveram necessidade de utilização de UTI, perdão, 49,9%, 39% utilizou UTI, a predominância de raça foi da cor parda, 39,3%, seguida da branca, 38,5%, e a menor foi a amarela, 0,9%, quanto a indígena, 0,3%. A faixa etária, né, de internados, a gente tem aí, então, a predominância, né, maiores aí de 60 anos, tendo aí uma mediana de 72, um intercantil de 66 a 79 anos e a predominância masculina aí do sexo masculino. Quando a gente olha a questão da utilização da UTI relacionada à campanha de vacina, a gente tem, né, que 35,7% teve a utilização da UTI, mas 55,6% não teve utilização. Então, podendo aí trazer algumas, levantar algumas hipóteses realmente da importância da antecipação da vacinação da influência. Quando a gente traz, então, também quem é das unidades de terapia intensiva que teve a utilização mecânica, a gente teve aí a utilização de 68,5% das pessoas que estavam, né, internados, a gente tem aí 18% que não utilizou a ventilação mecânica, e aí a gente traz um dado importante aqui na questão do tipo de utilização, né, de ventilação mecânica, trazendo aí uma predominância da não invasiva, de 45,1% e da invasiva, 23%. Quando a gente traz a evolução da ventilação mecânica e dos casos de estraga, a gente, então, traz alguns, levanta algumas hipóteses aí para a gente que precisam ser verificados por estudos mais detalhistas, mas a gente tem aí a ventilação mecânica não invasiva e cura, foi 46%, então teve um bom resultado, não invasiva e óbito, 16,3%, precisando a gente, né, identificar o que que aconteceu aí, o critério, né, de, de, de ventilação e tempo, né, desse protocolo, quando a gente traz aí ventilação mecânica e outras causas de óbitos não relacionados a COVID, 0,2%, quando a gente tem ventilação mecânica invasiva e cura, a gente tem apenas 7,1%, e aqui um dado alarmante aí para a gente, a ventilação mecânica invasiva e óbito por COVID, 25,65%, e ventilação mecânica invasiva por outras causas, 0,5%. Ah, então a gente tem aí também, trouxe, explorou os dados, a questão do tempo, né, médio de internação, então a gente entra no início de sintomas de internação, o tempo aí de 8,53%, entra a internação e qualquer tipo de desfecho, né, da evolução da internação aí, 17,36%, e na evolução desses casos, das unidades de terapia intensiva, a gente tem aí 56% de óbito por COVID, cura 38,5% e outras causas 0,5%, a mediana desses óbitos estão tão relacionados a 69 anos, aí no ínter quintil de 58 a 78 anos, então a gente traz aí realmente que a Renave foi responsável por 16,8% das notificações gerais, tem uma predominância laboratória importante, a raça e escolaridade não foi possível analisar, principais sintomas acompanham os estudos, a questão dos dados demonstraram, né, que 72% tinham, pelo menos, algum tipo de comorbidade, acompanhando a literatura, os casos oriundos da síndrome gripal ficaram em 22%, então a necessidade de intensificação das informações nas unidades básicas de saúde, procurar, né, as unidades básicas de saúde nos primeiros sintomas. A questão da campanha vacinal, né, é importante, trazendo aí, então, que a maioria não utilizou a unidade de terapia intensiva, na questão da NASA com o MIAO, é importante mostrar que os nossos dados são bastante baixos comparados na literatura internacional, então, realmente, mesmo com todas as dificuldades do EPI, a gente teve aí 74,5% de uso, né, utilizando aí o uso e uma vigilância ativa, a faixa etária atendeu, né, foi junto aí à literatura e a questão da média de data de primeiros sintomas e óbito, a rede foi bem superior aos dados, três estudos da China que foram realizados. Na parte número de recuperados, acompanhou também o que tem hoje na literatura dos dados, início de sintomas de recuperação também, ficou muito próxima aí da média combinada de sete estudos publicados. Na parte da oportunidade de internação e agravamento, né, da alta cura, a gente vê aí a questão que as pessoas precisam, realmente, quem tem fatores de risco, buscar nos primeiros sintomas, podem contribuir para o melhor prognóstico, a gente sabe da importância das gestâncias, tem alto risco de infecção, mas os dados da Renave aí, traz aí uma baixa dados, né, de infecção, inferior a 5% do que tem na literatura, acompanhando aí a mediana de idade e o trimestre mais recorrente. A gente teve baixa utilização de unidade de terapia intensiva e ventilação mecânica, então, tendo um alto porcentual de cura também. Os óbitos de gestância estão bem abaixo da população geral e também traz aí um bom indicador, né, que a gente possa estimular a questão de medidas preventivas aí, tendo em vista a redução das consultas pré-natais aí, tendo em vista a pandemia. Opa, vamos, os dados não estão me ajudando. A gente tem aí, então, a questão da caracterização, então, das gestantes tão importante aí nesse monitoramento mensal, pode ter um prognóstico melhor favorável, a utilização da UTI, de uma forma geral, foi o sexo masculino, com fatores de comorbidade maior de 60 anos, acompanhando também o que tem na literatura, e traz aí, como sugerindo, né, medidas direcionadas ao sexo masculino, né, para tentar minimizar a sobrecarga aí das unidades de terapia intensiva, tendo em vista um número suficiente para atender a população. A média de utilização da UTI, tanto a parte, acompanhou, né, foi bem superior, desculpa, aos dados até hoje, foi duas vezes maior com qualquer tipo de internação de pneumonia grave ou pela própria influência de H1N1. O agravamento, então, dos casos demonstrou que metade, né, teve utilização de unidade de terapia intensiva e teve um tempo médio aí de oito dias, né, entre a data de presos sintomas e internação. Então, mostrando aí a necessidade de um planejamento hospitalar e principalmente previsão de insumos e preparação desses profissionais para esse atendimento. O perfil, então, da utilização da UTI, da parte de raça, a gente não conseguiu extrapolar esses dados, né, tendo em vista o baixo preenchimento. A parte de ventilação mecânica que precisa, e realmente de um acompanhamento dos estudos, porque cerca de 2% dessa população específica da Renave teve a utilização desse serviço. E quando a gente traz aí o tipo de ventilação mecânica, os nossos dados se diferem um pouco da literatura, tendo em vista que a maior utilização nos dados internacionais, são dados de invasivo e não invasivo, como a gente viu aqui. Então, isso pode estar relacionado, logicamente, a critérios de admissão, tratamento e fatores genéticos aí também, bem como as mutações dos vírus. Então, a gente precisa explorar melhor isso aí para que a gente possa realmente clarificar essas informações. A proporção, então, da mecânica não invasiva acompanhou 12 artigos, então, mostrando aí realmente, né, a proporção de óbitos foi bastante baixa, baixa assim, né, comparada com os dados da invasiva, é de 43%. Os dados de utilização de óbitos e utilização invasiva, então, teve aí vários estudos que trouxeram a questão do temor da população devido à alta taxa de mortalidade, então, pessoas deixaram de querer fazer a ventilação mecânica invasiva, país aí como o Reino Unido, tem o termo, né, de declaração do paciente, onde ele, na piora, ele assinava que ele não gostaria de fazer a intubação, tendo em vista as altas taxas. E traz aí para os nossos dados, os achados da rede altamente, né, inaceitáveis, vamos dizer assim, que precisam ser explorados aí para esse processo, principalmente na parte de critérios e manejo. Os dados, então, de mortalidade levantam a questão, então, sobre quanto a administração da UTI é necessária e quanto a utilização de qual tipo de ventilação mecânica a ser utilizada. A gente traz aí uma, vamos dizer assim, uma reflexão na parte do Abstron, que traz aí que esses dados podem ser melhorados a partir da experiência desses profissionais ao longo aí. Temos, logicamente, ainda a questão da limitações quanto a extrapolação, né, desses dados. A impossibilidade de analisar os dados na sua totalidade, visto aí que a gente tinha, né, em torno de mais de 6% dessas nossas fichas ainda, investigação e muitas variáveis ainda não estavam preenchidas. Então, e é também preciso analisar com cautela esses dados, tendo em vista a questão da heterogeneidade das informações e diferentes tipos de sistema de saúde da literatura internacional. Então, a Renave traz aí a sua contribuição para o perfil de casos e óbvios, destacando aí, né, tanto a parte de faixa de risco, fatores de riscos, a parte da utilização, né, dos dados de unidade de terapia intensiva e serviços relacionados à parte de ventilação e o perfil, né, logicamente, das gestantes de uma forma geral. Traz a oportunidade também de avaliar esses tempos, né, entre sintomas, internação e evolução para o direcionamento das ações e, principalmente, o tratamento das ações para os grupos dos homens, gestantes portadores de fatores de risco, como uma população geral que, a partir dos primeiros sintomas, procurem aí as unidades de saúde, podendo ter uma detecção precoce e ter um prognóstico mais favorável. Necessidade também de fortalecimento da vacinação contra a influência, visto que o número de vacinados da última campanha não necessitou de UTI, então pode ter aí alguns resultados importantes. E a questão, realmente, de pesquisas futuras sobre o caminho desse paciente no processo. Vamos? Esse artigo também foi submetido à revista Pan-Americana da Saúde e está em análise desde junho de 2021. Indo para o último artigo, então, a gente tem aí a questão da vigilância genômica. No Brasil, a gente traz aí a parte do recorte, né, que foi de junho de fevereiro a 30 de abril e a gente traz aí, então, que foi um estudo descritivo, né, esse período que tem aí a questão, né, de trazer as milhares de mutações que a gente tem, o desafio, né, de detectar elas e, principalmente, tentar verificar quais são as suas implicações, principalmente para a questão do controle da doença, e não sim para o seu diagnóstico, tendo em vista que ela tem o potencial aí, né, podendo aumentar a sua transmissibilidade, então, também, como a questão da resposta vacinal. A gente tem, então, aí no Brasil, né, os dados até a semana 14 da semana epidemiológica deste ano, a gente tinha em circulação três variantes, como eu falei lá, a gente já tem quatro, mas aqui é o artigo que foi publicado. Então, a gente tinha aí a questão da alfa, beta e gama, que no caso, na alfa, é a de origem do Reino Unido, a beta de origem da África do Sul e a gama na nossa origem aqui no Brasil. Tendo aí a P1 na maior circulação no cenário brasileiro, já nas 24 unidades da federação, tendo aí uma maior representatividade, né, de 44% da região norte. A parte da do Reino Unido, a gente teve aí 63 amostras distribuídas e 10 unidades da federação envolvidas, e a da África do Sul, a gente teve aí apenas um caso detectado em abril, que foi em São Paulo, e ele não se propagou, né, vamos dizer assim. Então, a gente traz a questão dos estudos que traz, é a importância de monitorar, né, a gente sabe ainda que os dados são pouco sensíveis e pouco limitados sobre a questão da transmissibilidade e agravamento, e a questão aí da alfa, que é tendo já a sua caracterização de 71% de transmissibilidade, da beta trazendo aí cerca de 60% do aumento da sua transmissibilidade. Então, com resultados, a gente traz aí o cenário, né, de diferentes perguntas que estavam aí em questão, né, sobre as diferenças das doenças e as variantes, como essas variantes poderiam afetar tanto a parte de diagnóstico e terapias e resposta vacinal, e o Ministério da Saúde, então, fez o nosso plano de fortalecimento da vigilância genômica, trazendo aí critérios para identificação, a parte de fluxo de informação e comunicação oportuna e análise desses dados aí. Então, a gente, num prazo de 14 dias, a vigilância genômica passou, né, ao longo desse processo de 10 amostras para mais de 3 mil amostras, quer dizer, mais não, né, em torno de 3 mil amostras por mês, e a gente acredita que compartilhar esse processo de inovação foi bastante positivo para mostrar a capacidade de resposta do Brasil. Essa foi a nossa carta, né, a carta auditor publicada, no caso aí da Revista Pan-Americana da Saúde, e aqui eu trouxe só uma síntese de todos os resultados, né, dos quatro artigos, trazendo aí a sua contribuição da Renave no processo, o processo, então, da detecção, né, em 6% das doenças de notificação imediata, tendo aí a questão da violência doméstica, um problema de saúde pública, principalmente na região norte, sul e sudeste, a questão do impacto tendo esse decréscimo de 39% importante aí também, na parte da caracterização da SRAG, a sua capacidade de detecção 16% dos casos, aí nos casos hospitalizados, e trazendo recomendações e pesquisas futuras no direcionamento das políticas, e no caso da vigilância genômica, trazendo aí a capacidade de resposta laboratorial do Brasil, frente à situação da resposta da COVID. A gente tem aqui na parte das considerações finais, então, que a gente consegue resgatar todo esse processo de evolução das emergências de saúde pública no cenário internacional e do Brasil, principalmente, então, trazendo aí a importância de reforçar a vigilância epidemiológica hospitalar na parte de detecção, monitoramento e resposta, reafirmar, então, a atuação dos núcleos, né, na capacidade de sensibilidade da detecção oportuna, sendo a principal porta de entrada nas situações de potenciais ameaças à saúde, reforçando aí a capacidade de 6,5% dos casos, a sua capacidade de alterações, né, então, na questão do decréscimo de 39%, aí, trazendo a parte da detecção, né, de 16,8% na parte da síndrome respiratória aguda grave, trazendo recomendações importantes aí para os gestores e parte de pesquisas futuras também para os gestores, compartilhamento da inovação na capacidade laboratorial, então, a tese, né, se debruçou aí justamente para reforçar a questão da vigilância epidemiológica hospitalar e a sua capacidade na resposta nesses eixos, né, na parte de detectar e emitir alertas na parte, principalmente, do conhecimento e no motoramento das ações aí no enfrentamento. Então, os estudos epidemiológicos desse aplicação no cenário real pré-pandemia e pró-pandemia traz aí melhorias para o processo de vigilância e reconhecendo, logicamente, todos os desafios que a gente tem, seja na parte, né, técnicas aí e também no direcionamento de políticas públicas. E a gente espera aí que as recomendações, né, desse estudo, dessa tese possam realmente ser aproveitadas aí pelos nossos gestores e ser melhor exploradas aí, principalmente, na parte dos estudos. e queria fazer o nosso agradecimento aqui aos órgãos, né, que conseguiram aqui financiamento na parte da CAPC-NPQ, a questão do Ministério da Saúde pela disponibilidade dos dados, enfim, toda a força aí na parte da análise, a questão aí da Universidade, né, da Sorbonne Paris, da Universidade de Londres e a parte aí também da nossa UNB aí. E o nosso pensamento aí do final é que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado com certeza vai mais longe. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Janaína, pela sua apresentação. Ficou exatamente dentro do tempo, até gastou um pouquinho menos do tempo, né, mas foi bom assim. E agora nós vamos passar, então, para a segunda etapa. E como é prático dos programas da Universidade de Brasília, nós geralmente começamos a reguição pelas pessoas que são mais externas à UNB. Então, nós temos a doutora Kate e a doutora Thais, e eu vou convidar nesse momento a doutora Thais para iniciar as considerações pelo fato dela ser do Ministério da Saúde e conhecer um pouco desse processo. Então, nessa etapa nós temos 20 minutos de argüição pelo membro da banca, 20 minutos de resposta do aluno. A dinâmica que vai se estabelecer pode ser da seguinte forma, ou você faz todas as suas perguntas, suas considerações, e deixamos depois para a Janaína fazer as considerações dela, as respostas, ou pode ser estabelecido também um sistema de diálogo, onde você vai fazendo as considerações e o aluno vai respondendo para que não se perca todo esse processo de interação. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer os membros da banca, mais uma vez, pela disponibilidade. E doutora Thais, a senhora está com a palavra agora, abre seu microfone, por favor, e nós vamos iniciar. Aqui em cima, à direita, tem o tempo, e nós podemos ir acompanhando esse processo, sem o menor problema. Vou fazer uma foto também, sorriam, tá? Obrigada. Então, doutora Thais, está com a palavra, tá? Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada, professora e doutora Alice, pelo convite. Agradeço imensamente à Janaína também pelo convite. A tese está muito bonita. Dá para ver o tanto que a Janaína trabalhou nesse período. É de muita importância. É uma tese, além de ser muito atual, ela é muito importante para nós, brasileiros. E é sempre bom participar de uma banca onde a gente vê o objetivo, vê a prática do objetivo e vê a necessidade dele na saúde pública. Então, Janaína, você está de parabéns. São três artigos e uma carta. Não é todo mundo que se tem isso numa banca de doutorado. Então, está de parabéns. A apresentação foi muito boa. Janaína, você fala muito bem. E eu queria ver se você concorda de eu ir perguntando e você respondendo para não ficar um monólogo. Pode ser, né? Então, assim, primeiramente, eu queria te dizer que eu acho que sua introdução talvez pode virar um artigo. Eu não sei se você, se a CGSP tem esse manual ou estar dentro de um capítulo de vigilância, essa parte escrita, descrevendo todo o processo de trabalho da CGSP, toda a repartição, as gerências que estão dentro da CGSP. Mas eu acho que é de uma grande importância isso estar escrito em algum lugar e que você possa talvez transformar isso num artigo ou mesmo num manual de colocar em um manual o livro de vigilância dentro do Ministério. A gente sabe da importância e, às vezes, muito por conta do processo de trabalho do Ministério da Saúde, que a gente sabe que você que tem toda essa força, toda essa garra, a gente sabe que, às vezes, não dá tempo. E é muito importante essa parte que você escreveu. Você fala que dentro da própria introdução você colocou muitos resultados e fez muita relação do Brasil em geral. não só do objetivo do seu trabalho, que foi falar da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, mas também você colocou do Brasil inteiro. Então, acredito que dali você consiga, talvez, ou transformar isso já num artigo antes de publicação da sua tese e colocar lá mais um artigo dentro da sua tese e reduzir um pouco, talvez, a introdução, ou então deixar isso para depois. Aí fica a sua carga, mas você tem praticamente ele pronto e eu acho que você não deveria perder essa oportunidade aí de publicação. Então, assim, achei muito bem escrito, foi um resumo muito importante. Eu não sou de ficar falando detalhezinhos, eu acho que foi melhor. Mas eu sempre faço uma pergunta, duas perguntas quando eu estou dentro de uma banca. A primeira é o que você pretende fazer depois, quando isso aqui acabar, principalmente com seus dados, e o que você deixou de fazer na sua tese. Eu acho que são duas perguntas bem importantes. Ô, Thaís, muito obrigada pelas considerações aí. Realmente, a introdução ficou mega grande, né? Eu acho que eu me empolguei aí na hora da escrita, até tanto aqui na parte da fazer a parte do resumo mesmo, eu acabei meio sintetizando para que a gente pudesse ter mais tempo para poder explorar a questão dos resultados. Mas, com certeza, eu acho que essa parte de trazer isso para a questão do ministério, eu acho que a gente, quando faz uma tese, a gente realmente quer que esses dados sejam utilizados, e tendo a oportunidade agora de estar dentro do ministério, eu acho que a gente pode, com certeza, trazer essa tua dica aí para que a gente faça realmente uma orientação. Bom, o que eu quero fazer com esses dados? Eu acho que eu, sempre que eu trabalhei com a parte de pesquisa, sempre tentei construir dados que possam ser aplicados para o gestor, né? Então, que a gente pudesse ter políticas informadas por evidência, né? Até vai ser a Kate aí, vai ver que a nossa, a gente teve toda uma trajetória nesse processo. Então, eu espero realmente que esses dados, a gente possa digerir eles de forma melhor para o gestor, porque eles possam realmente ter conhecimento e, principalmente, elencar as pesquisas, né? Porque, como são estudos epidemiológicos descritivos, então, aqui, na verdade, é só levantar essas hipóteses, né? E, logicamente, eu acho que o direcionamento agora é tentar esmiuçar as possíveis relações e associações entre os dados que a gente tem agora. Então, a gente tem uns dados muito importantes dessa questão da Renave nesse processo, então, tenho aí como missão, vamos dizer assim, de tentar digerir essa informação de forma mais palativa para os gestores para que realmente isso possa ser implementado. E, principalmente, para a questão, né? Tanto para a parte da assistência, né? Tendo em vista a questão da alta complexidade, então, a gente traz bastantes inquietações principalmente na parte do manejo do paciente nesse processo, então, eu acho que é importante que isso retorne para a SAESA e na nossa Secretaria de Atenção Especializada. E o que eu deixei de fazer, na verdade, eu acho que a gente quer sempre, quando a gente traz o estudo epidemiológico, era a parte analítica, realmente. Então, essa foi uma parte que a gente não conseguiu, pelo tempo mesmo, aí, se explorar nesse processo, mas eu deixo aí, como eu digo assim, no campo aí, né, do desejo, ainda conseguir realmente trazer essas associações dos efeitos dos dados, né? Da Renave com a sua relação aí para a parte dos dados gerais. Então, mostrar assim e reafirmar realmente todo o trabalho que é feito por essa rede maravilhosa aí, né? Agradecer aí, poder ter... me debruçar dentro dela, né? No meu mestrado já tinha trabalhado com a parte de controle de infecção e agora, na emergência, trazendo aí mais uma vez a questão da vigilância hospitalar, como superimportante ser fortalecida nesse processo, mas eu acho que seria mais ou menos isso. E agradeço a oportunidade de falar o que fazer para frente, né? Porque a gente, às vezes, fica bem só no escrever e quer se livrar, né? Não, ainda quero fazer mais coisa aí com esses dados, com certeza. E você tem a faca e o queijo, né, Junaina? Faca e o queijo e muita gente para poder botar isso em prática, né? Então, é muito importante você conseguir, né? E ir para frente, porque são dados muito importantes, nosso país precisa desses dados, a gente precisa botar adiante. Eu já vou passar a parte de introdução, porque a parte mesmo que eu queria falar era exatamente que você tem condições de transformar esses dados que você fez em um artigo. Ela está muito bem escrita, então eu acredito que você não vai ter muita dificuldade em fazer isso e fazer essa transformação, né? Eu vejo que também você fez toda a parte de revisão também das variantes, né? Então, acho que também, não sei, assim, poderia ser até uma... Não seria bem uma revisão, assim, mas talvez você poderia fazer vários pontos separados, né? Essa parte de revisão também das variantes ficou muito boa, né? E agora com mais uma variante, né? Inclusive até já pedi para você atualizar, já que vai ter tempo, né? Tem um mês para aqui, então. Depois eu te mando as minhas orientações e o que eu fiz dentro da tese. Então, assim, dentro do material e métodos, também foi muito claro o que você fez, o que você pretendeu, então também eu não tenho muita coisa para falar e eu já vou direto na parte dos resultados dentro dos artigos, né? Vou falar primeiramente do primeiro artigo, o objetivo também, e os objetivos específicos foram bem claros, você também conseguiu cumprir essa parte, então eu vou diretamente lá para os resultados do primeiro artigo. Primeiramente, eu achei a sua apresentação muito boa, então tem muitas figuras, né? Muitos gráficos que você utilizou que eu acho que você deveria colocar aqui também na sua tese. Então, assim, essa parte, por exemplo, das regiões, regiões sul, porcentagem, eu acho que para a gente, às vezes, é muito mais fácil ter o visual, né? As pessoas já olham, vão procurar a figura. E eu acho que falta um pouquinho de gráfico, de figura, porque tem bastante tabela, né? Mas não tem essa parte mais direcionada, né? E aí, quando você falou sobre a região norte, que talvez ela representou um maior número de notificações por ser uma rede maior, eu acredito também que não seria só apenas a quantidade. Eu acho que nessa parte aqui você poderia descrever um pouco mais do porquê que talvez lá tenha maior concentração de notificação, porque talvez pode ser que lá tenha mais agravos, né? No caso de doenças, né? Na região norte, não sei, talvez fiz uma revisão sobre isso. E talvez pode ser uma condição mais... Pode ser também condição financeira, né? Pelo fato de ter mais mulheres sendo agredidas naquela região. Então, pode ser algo cultural. Então, talvez a gente tenha que investigar um pouquinho mais para que possa enriquecer um pouco essa discussão do fato das mulheres estarem tendo maior notificação de mulheres e também ter maior notificação nessa região, não só para o fato de ter mais hospitais e maior rede. Outra coisa que eu acho importante colocar, talvez uma tabela dessas 52 DAIs que você apresentou e você agrupou. Porque quando você agrupa ela, a gente não sabe, de fato, pode ser muito pouco, mas a gente não tem noção nenhuma do que você identificou dentro daquele banco, né? Então, talvez, se você fizer uma tabelinha com essa 52... Talvez pode ser até uma porcentagem dentro desse 52 ou quantidade de notificações que você achou dentro daquele banco, mas só para a gente descrever e a gente tentar entender o que mais tem além do que foi descrito. Eu acho que seria isso. E daí uma pergunta que eu queria te fazer, que está bem no final, quando você fala que a violência doméstica e sexual, lá na página 77, quando você fala que a violência doméstica e sexual e outras violências é uma realidade vivenciada, né? E aí você descreve que tem que manter políticas educativas, preventivas, né? E eu acho que... Daí eu queria ver com você o que você acha de colocar talvez umas ações que poderiam ser tomadas, né? Até mesmo essa parte com a atenção primária, que eu acho que faltou ali uma relação entre a atenção primária. Então, eu queria ver com você o que você acha e quais são as ações que podem ser tomadas para ajudar nessa notificação. Perfeito, Thais. Nessa parte do... A gente brinca um pouco, né? Que fazer a tese em formato de artigo, a gente tem algumas limitações que é a questão da revista, né? Então, as revistas, na verdade, é que vão nos polindo, né? Vamos dizer assim, de cores, na questão de quantitativo de dados a serem apresentados. Como foi o primeiro artigo que foi submetido como nota de pesquisa, tem aquela parte de caracterização, é bem pequena, primeiro, o número de caracteres é muito pequena, né? E isso até é uma das coisas agora, caso retorne, até a gente depois vai reavaliar de ser realmente um artigo original, que aí a gente pode ter mais palavras e ter mais quantidade, né? De dados, para que justamente a gente possa dar esse olhar mais aprofundado aí para a parte da caracterização. Essa questão, realmente, tentar trazer o contexto para a discussão, eu vou acrescentar sim aqui, tá? Na tua recomendação, porque eu acho que é importante trazer a parte da região nordeste, né? Que teve a maior quantidade aí de dados, logicamente, é onde tem mais hospitais da Renave, né? Mas trazer essa questão, o quanto isso culturalmente, né? O quanto esse dado aí, a gente pode trazer os dados aí, né? Dos determinantes sociais, enfim, e trazer os dados aí para tentar comparar e tentar justamente justificar e tentar olhar um pouco melhor esse dado, né? No contexto que ele está, tendo em vista, como a gente falou, que é um problema desde 2004, isso não é agora, né? Mas assim, se, vamos dizer assim, era de terceiro e foi para o top 1, né? Então, nessas três regiões, especificamente. Mas, logicamente, eu vou trazer sim isso para a redação do artigo. Na parte da questão das ações feitas mesmo para a notificação, e é super legal poder, né? Compartilhar aqui, a gente tem outro, um grupo de pesquisa que trabalha, né? A parte da violência é um tema que eu tenho explorado muito desde a minha parte, né? De projetos de pesquisas antes de entrar na SVS, então, já vinha, né? Trabalhando essa parte de violência e a gente agora, recentemente, na FAP, ganhamos aí, né? Um edital que foi justamente trazer a questão de ferramentas, né? Informatizadas que pudessem trazer a unificação desses dados para que a gente, realmente, possa ter um olhar geral, né? Porque hoje a violência é muito fragmentada. Hoje a gente tem assistência, justiça e a parte, né? Da saúde e esses dados, eles não conversam, né? Então, trazer essas informações para que a gente possa ter um cenário melhor e justamente poder direcionar as ações, né? De prevenção, então, sejam na parte mesmo sensibilização, né? Dos agressores, enfim, de uma forma geral e das mulheres também na parte da notificação e recorrer a esses processos. Então, como medida mesmo, eu acho que é, primeiro, essa questão, né? De consolidação desses dados que hoje a gente tem uma fragilidade muito grande. Eu acho que a gente, por mais que a gente tenha um olhar aqui na área da saúde, mas isso não se restringe só à saúde, né? Como eu falei, tem a parte da justiça e a parte da assistência que é super importante que isso esteja agrupada e também trazer a questão mesmo dos locais, né? De atuação onde as pessoas podem recorrer para ter essa assistência, né? Enfim, e se identificar com um problema, né? Porque muitas vezes mulheres, né? Tanto crianças e adolescentes também, aí eu trago tanto deficientes como idosos que a gente tem visto que isso é uma forma geral, isso logicamente é mais gritante, né? Para as mulheres, mas a gente vê também outros grupos vulneráveis que também sofrem esse tipo de violência, mas trazer, eu acho, que essa parte da comunicação ativa mesmo, que a pessoa possa se enxergar num cenário de violência, porque muitas vezes as pessoas vivem num ciclo que ela não consegue se identificar que ela estava a partir, que ela vive num cenário de violência, né? Seja uma violência psicológica, né? Uma violência não só física, né? A gente aqui traz a parte, porque como a gente está trabalhando de Renave, então já partiu para um nível mais físico, né? Vamos dizer assim, os atendimentos aqui são físicos, né? Praticamente na sua totalidade, mas com certeza ações, né? Que possam ser direcionadas a esse caso, seria mesmo intensificar a mesma parte da comunicação da população e dos serviços que hoje o SUS oferece, porque o SUS hoje tem uma rede, uma capilaridade muito boa da parte de atendimento, né? Tanto da parte da assistência também, como da parte jurídica, então acho que precisa realmente agrupar esses três principais atores para que a população possa ser mais assertiva, né? E possa ir, sim, eu trago isso aqui para a tese, eu acho que foi bastante bem colocado, assim, eu acho que vai ficar mais rico até na hora de ler a discussão dos dados e o que os dados estão confrontando, né? Trazer o cenário e que possíveis ações podem ser feitas. E aí, Janaina, se ficar muito ruim colocar dentro do artigo por estar limitado, talvez na parte das conclusões, das considerações finais, que eu acho bem importante a gente sempre, né, tentar, né, colocar um pouco mais sobre essas ações. Aqui na tese, você não conseguiu colocar, eu acho que é por conta do artigo, né? Eu acho que eu já publiquei também na Pan-Americana e eles deixam tudo preto e branco, né? Acho que é por isso que está preto e branco aqui, né? Infelizmente, é. Eu gostaria, eu adoro cores, né? Não sei se vocês repararam, né? Vocês viram que está bem colorido, né? Sou uma pessoa que eu sou monocromada do lado de fora, mas por dentro eu sou um arco-íris, né? Então, assim, as minhas apresentações, eu tento sempre botar as cores porque eu acho que elas chamam a atenção, né? A gente consegue visualizar. E as revistas, infelizmente, o preto e o branco é só a forma que eles deixam, né, publicar, infelizmente. Eu imaginei, porque na apresentação estava linda, colorida, e eu falei, gente, coloca colorida aqui, mas eu imaginei que quando eu publiquei o meu mestrado lá, tinha que ser preto e branco também. Então, o segundo artigo, né, também foi muito bem escrito. Eu tentei mexer o mínimo possível na parte dos artigos e colocar considerações aqui dentro também da tese, porque eu sei que você já submeteu, né? Mas, assim, algo que eu acho importante, talvez, talvez, colocar dentro desse segundo artigo é talvez classificar, porque foi feita a notificação em geral, comparando, né, um ano, outro ano, outro ano em geral das notificações. O que eu senti um pouquinho de falta aqui foi talvez descrever algumas da I, que aí você poderia comparar também, porque como você não conseguiu ver um padrão, talvez, de número de notificação, talvez pelo fato de Dengue estar subnotificada, aquilo influenciou bastante dentro ali dos seus dados. Talvez, não sei, se você conseguisse fazer uma comparação interna entre alguma, escolhe alguns agravos, talvez, que tenha uma quantidade maior, né, ver aquele que tenha mais consistência, para que você possa comparar, né, entre esses anos. Eu acho que ficaria, não sei também se cabe e se dá para colocar dentro do artigo quando devolverem, mas eu acho importante você tentar talvez escolher aqueles quatro principais ou aqueles que geralmente têm uma constância, né, entre, porque pode ser que tem um que apareça muito no ano e depois desaparece, né, ou quase não apareça, né, mas talvez pegar essa constância e tentar fazer esse, esse descritivo que você fez também mais purda, não sei se seria viável, seria? Então, essa, como, vou esperar o resultado, como já está em pares, talvez, enfim, venha recomendações pequenas, mas essa ideia que você trouxe, de repente, eu posso explorar, porque como a gente está com o banco, a gente pode, de repente, pensar numa, não sei se para agora, mas, enfim, né, para estudos futuros, como eu falei assim, no que eu quero fazer, né, vamos dizer assim, de explorar realmente esses seis agravos de principais notificações e tentar ver realmente se teve essa variação que a gente não conseguiu ver, vamos dizer assim, em semana, né, porque o nosso, o nosso recorte foi realmente olhar temporal, né, a gente não, por mais que a gente tenha olhado o espaço, né, a distribuição, né, geográfica desses dados, mas esse olhar especificamente era para mostrar a redução mesmo, mas eu acho que é super importante isso que você falou e deixo, já anotei aqui, para tentar elencar realmente a questão dos CIDs, que pode sim trazer, de repente, esse perfil que a gente não conseguiu ver na sua totalidade de registro, mas consegui ver algum padrão realmente nas doenças específicas, né, mais notificadas aí dessas seis que a gente viu, mas já agradeço, você sabe que toda, toda fuçada de banco, a gente às vezes, né, tem hipótese aí que a gente pode levantar, mas agradeço sim. Vamos ver o que que vem, né, da revisão. Caso venha ainda com alguma possibilidade de inclusão, eu já posso até incluir, né, mas como já está em pares, talvez não tenha essa oportunidade, mas está aqui no to do, pode deixar. E, assim, a figura 1, como ela ficou preta e branca aqui, eu achei muito difícil de diferenciar, por causa das cores, então, eu não sei se, talvez, quando voltar, se for o caso, talvez mudar para tracejado, algo, ou como você fez na outra dos quadradinhos, né, para poder identificar melhor, mas, sim, de fato, também foi um trabalho muito bom também. E, por último, né, que foi sobre, não, agora nós vamos para o terceiro, né, da síndrome gripal, então, eu já achei que já era o quarto. Também, assim, pouquíssimas considerações, eu acredito, eu coloquei aqui algumas informações, talvez, para justificar, e aí também vai a critério, né, talvez possa colocar lá nas considerações finais, um pouquinho mais falando sobre a influenza, né, que, acredito que a última campanha, né, você já achou, né, talvez uma relação entre a influenza, né, como, como talvez, né, uma ajuda aí, né, na não internação, na não ida na UTI, eu acredito que você vai ter que explorar bastante isso depois, né, principalmente que esse ano a gente está com baixíssimas coberturas vacinais para acompanho de influenza, então, talvez isso também possa, né, mas um pouquinho também, é, quando a gente pensa nas outras síndromes gripais, né, porque aqui o seu foco foi o COVID, mas também das outras síndromes gripais, e a gente vê uma redução bem expressa, né, da notificação também da influenza, né, e aí eu acho que eu não sei se você poderia fazer algumas considerações na própria influenza, né, e dessas síndromes gripais que você também descreveu dentro, aqui, eu não sei se caberia falar um pouquinho também, né, do fato do porquê que diminuiu, talvez, do uso da, da de máscara, distanciamento, acabou a viagem, algo assim que talvez poderia complementar aqui os seus dados, né, que eu achei bem importante, mas nesse artigo, uma coisa que eu senti muita falta foi você falar um pouquinho das suas limitações dos seus dados, né, eu não vi no artigo falar o que limitou o seu estudo, né, e que eu acho importante, eu não sei se você quer falar, fazer alguma consideração sobre isso. Na verdade, eu até coloquei um parágrafo de limitação, mas você sabe que toda vez que a gente vai reler, a gente acaba mudando, né, então aqui na apresentação eu coloquei mais coisas, assim, mais resumida, mas com certeza, né, caso também, como eu falei, tá em avaliação lá na revista Pan-Americana, e eu acho que com certeza, provavelmente vão pedir, né, porque eu acho que a limitação sempre é a parte da pesquisa que eles mais enfatizam, eu com certeza trarei sim aí para a revisão, né, da tese, incluir aí essa questão das limitações, né, não só da parte, como eu comentei aqui, né, da parte da extrapolação dos dados, mas também da falta do preenchimento. E na questão da influência, me trouxe aquela pulguinha, assim, né, de trazer realmente uma associação, trazer possíveis benefícios, né, trazendo aí a, talvez, a proteção, né, mas aí precisaria realmente de um estudo, né, analítico para a gente ver o quanto isso é, demonstraria realmente um fator de proteção para a não utilização de unidade de trapia intensiva, mas isso com certeza está lá naqueles dos to do, das análises analíticas que a gente quer com certeza explorar. E como você falou, com certeza, a parte da vigilância, né, da influência, ela é uma vigilância antiga, 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 né, antiga, vamos dizer assim, mas assim, é uma vigilância já muito sedimentada e a gente tem a oportunidade realmente de explorar melhor esses dados. Então, com certeza, na parte das considerações finais, que eu acho que você deu uma ideia excelente aí, que caso, né, não venha qualquer tipo de alteração do artigo, eu não consiga, mas eu possa transcrever realmente essa questão do fortalecimento, né, dessa parte, dessa, de futuros análises desse processo, tanto da parte de possíveis associações de proteção, deixar isso mais explícito nas considerações e trazer também, logicamente, essa questão aí do percurso, né, dessa vigilância da influência que aumentou consideravelmente, né, eram só unidades sentinelas e hoje a gente está aí, né, com todos os estados se debruçando aí, fazendo essa vigilância, né, então, é super importante sim, Thaís, pode deixar que eu, nas considerações, estou anotando tudinho, fica preocupada não, e depois você me manda seus comentários totais que eu vejo sempre aí, né, a gente dá uma olhada, né, doutora, disse que aí a gente vê o que a doutora Thaís traz para a gente aí de consideração, toda, toda, toda consideração é muito bem-vinda, fica bem à vontade. Enfim, né, chegou a carta, né, eu não tenho considerações para falar sobre a carta, assim, eu acredito que talvez no futuro, né, e também com um tempo maior, porque os dados ainda são frescos, vamos dizer assim, né, não tem como escrever muita coisa com um tempo tão pequeno, né, assim, de avaliação de três meses, variações, é uma doença nova, é tudo muito novo, né, a vigilância também é muito nova na parte laboratorial, então, assim, eu acredito também que ficou muito bom, né, e eu acredito que com o tempo talvez você vá transformar isso num artigo, porque você vai ter muita coisa para escrever, né, então, assim, eu também não tenho mais considerações a fazer sobre sobre ela, mesmo porque, né, ainda o dado é muito fresco, acho que ainda precisa amadurecer um pouco mais para poder falar. Então, é isso, né, Janaina, eu agradeço novamente, né, como eu falei anteriormente, fiquei muito feliz com a sua tese, é muito importante, agradeço de novo o convite, professora, doutora disse também, a Sarah não lembra, mas a Sarah foi minha professora no mestrado também, nas matérias lá das centros da saúde, né, tem 2007, 2008, a Janaina também foi minha colega também de mestrado. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Thais, doutora Thais, pelas suas considerações, eu também estou aqui nas anotações, às vezes vocês me veem meio, assim, para não perder nada, mas tenho certeza que serão encaminhadas também essa sua visão maior sobre o trabalho e realmente é super importante o trabalho que a Janaina fez, né, nós, eu disse para ela no começo, não era o trabalho que eu queria, né, mas, enfim, porque nós começamos uma coisa e estamos caminhando nesse, mas eu acho que para o sistema de saúde, para as questões relacionadas à gestão da pandemia e tudo mais, o trabalho da Janaina é super pertinente nesse momento. Então, quem sabe no pós-doc a gente retome aquela outra ideia, né, Janaina? Bom, muito obrigada, então, vamos passar a palavra para a doutora Kate também e nós vamos seguir a mesma orientação, então, fique à vontade para estabelecer a dinâmica que quiser com a Janaina, tá bom? Muito obrigada por ter aceito participar da banca. Bom, bom dia, muito obrigada, né, pelo convite, assim, é um prazer estar com a professora, disse que é alguém que eu tenho uma autoestima, admiração pela atuação dentro e fora da UNB, a Janaina é alguém singular, né, não existe no sentido de conhecer a Janaina muito inquieta, curiosa, eu ministrei uma aula de revisão sistemática e eu lembro que no outro dia ela estava na minha sala na UNB batendo na porta e não me conhecia, mas ela falou eu quero saber fazer isso e ela sentou na cadeira e eu lembro que fiquei ali ocupada, eu estava, mas ainda assim ela com seu poder de persuasão me fez parar ali pra ensinar e no outro dia eu lembro que ela levou um lanchinho, sabe, assim, não conhecia, mas eu falei meu Deus, que menina ela quer realmente aprender, né, então ela era essa pessoa quieta e curiosa e ela falou eu quero aprender eu ia mexer nessas coisas quero aprender a fazer isso como é e eu lembro que a gente passou uma tarde eu explicando ensinando e onde eu ia ela queria também estar o que fazia nesse sentido, né, então isso me me causou uma grande admiração por esse perfil exatamente assim curioso inquieto de querer aprender então isso é um ponto muito positivo já, né, a gente observa esses frutos na vida profissional na vida acadêmica da Janaína então eu tô muito feliz por estar aqui na defesa, né, que é um ritual que na minha experiência de muitos eu acredito é um dos momentos mais melhores, né, um dos momentos melhores assim da nossa vida acadêmica então eu fico muito lisonjeada por fazer desse parte, né, desse momento único, tá, é, quero parabenizar pela apresentação foi muito ilustrativa foi muito segura de todo o conteúdo o trabalho ele é um trabalho que aborda um tema relevante, né, um tema atual é, e é composto por esses quatro artigos e talvez cinco, né, vamos dizer pelo capítulo da introdução que eu considero muito relevante e então a gente sabe pouco, né, sobre esse estado atual de conhecimento acerca da resposta da vigilância em saúde à covid a emergência de saúde pública em saúde pública bem como os desafios, né, e para essa ali também, assim, material, dados para recomendar para informar a tomada de decisão nesse processo então o estudo de uma forma geral a pese de uma forma geral apresenta os métodos os métodos que foram utilizados nela atenderam os objetivos propostos a apresentação foi adequada do volume do conteúdo entre os artigos as revistas foram indicadas eu acho isso muito bom porque a gente consegue então entender a limitação da apresentação de algumas questões, né, então eu gosto muito quando já traz a apresentação da revista gostei muito da apresentação das referências ao final de cada artigo acho que facilitou muito para eu ir lá olhar identificar alguma coisa e é isso escrever é difícil eu tenho uma frase do naturalista Darwin que fala assim a vida do naturalista ela seria mais feliz se ele tivesse apenas que observar e nunca escrever, né então escrever é muito difícil não é fácil escrever esse tanto de artigo para uma tese não é fácil então eu quero parabenizar por esse trabalho eu vou fazer alguns comentários específicos e a maioria das sugestões ela se refere apenas a questões pontuais mesmo para aprimoramento dos artigos eles não são pessoais esses comentários eles têm o objetivo realmente de aprimorar e são apenas sugestões então a gente entende que às vezes uma apresentação uma escrita ela tem ela tem muito da Janaína ela tem muito da professora Disse ela tem muito da equipe que construiu né então a gente não pode desmerecer tudo isso todo esse trabalho talvez o meu estilo seja diferente de outro estilo seja diferente né e até a apresentação como um todo então fiquem à vontade para aceitá-lo ou não tá eu acho que eu vou fazer indo e vindo também tá Janaína que só tem algumas algumas questões e eu vou te falar nas páginas especificamente e tu pode ir olhando por aí né então assim no resumo da tese de uma forma geral ela o resumo ele é uma ele é a seção mais lida né de um trabalho acadêmico depois do título então o título é mais lido e depois vem o resumo então eu sugiro assim uma revisão mais criteriosa no sentido de padronizar os termos né pra padronizar siglas usar só quando for realmente importante aí eu fui pontuando em todos os artigos isso né qual que é essa padronização e aí eu envio pra vocês depois um outro ponto é a localização temporal então eu sugiro localizar temporalmente as afirmações então no resumo no restante do texto todo tem algumas questões como assim nos últimos anos então a gente sugere assim substituir por período de no ano tal especificar mesmo por exemplo nesse primeiro resumo da tese tal o Brasil é o terceiro país com maior número de casos acumulados e o segundo em óbitos então quando que ele foi isso né porque pode ser que altere é um dado relativo ainda a gente está durante a pandemia né especificamente e eu até refleti muito isso na temática mesmo no tema no título da tese porque eu fiquei pensando tá a gente precisa então entender se estamos no meio da pandemia ainda os dados como é que a gente pode colocar para que uma pessoa lá no futuro meu filho quando crescer né valer e não entende que foi o dado todo né mas aí no decorrer da tese eu fui olhando que estava bem especificado essa temporalidade em outros quesitos né nos objetivos eu acho que tem que ter uma atenção em deixar especificamente o verbo o verbo idêntico sabe é o que está no resumo e é o que está na introdução e é o que aparece na figura então assim na figura por exemplo o quarto artigo ele está como exemplificar um sistema de vigilância então talvez alterar também a figura sabe o verbo deixar sempre semelhante né isso é um é como eu disse é um estilo né esse é o meu estilo né de linguagem mesmo de escrita científica né de comunicação científica deixa eu tentar ir colocando tem alguma coisa mais relevante né porque outro ponto assim de padronização também eu sou aqui de padronização né então outro ponto de padronização são as casas decimais então eu acho que facilita pro leitor quando a gente padroniza as casas decimais sabe então 39,1 ou 39,10 então padronizar mesmo porque a gente fica tentando a casa decimais é importante nesse sentido assim de facilitar né dar clareza mesmo pro leitor um ponto que eu acho também importante pra todos eles os artigos e aí o último não porque já tava ali já tá publicado né então eu até não me atentei a ver o dele porque eu falei não alguém já deve ter visto lá mas de todos os outros eu vi e eu acho que tem necessidade de revisar as palavras-chave no sentido de identificar elas conforme tá no DEX mesmo e aí até acrescentar uma que esteja lá que seja sinônimo ali da COVID por exemplo então a infecções por coronavírus fica muito abrangente né que foi a maioria usada assim então talvez colocar COVID-19 porque a gente sabe que há outras infecções por coronavírus né SARS MERS então acho que identificar porque quando alguém estiver buscando esse conteúdo né que é muito relevante que agrega muito pra comunidade científica eles possam então resgatar né o estudo em si então eu sugiro isso revisar as palavras-chave conforme o DEX mesmo que como a gente tá falando do Brasil é o Tessauro mais pra essas bases como Lilacs né essas bases mais latino-americana e Caribe e aí então a gente pode colocar outro termo também que eu acho que pode ser revisado são as políticas públicas de saúde e olha lá que o termo mesmo eu acho que é política de saúde então dá uma olhada assim nesses termos pra indexação pra que possam resgatar esse assunto né quando tiver quando tiverem procurando algo desse conteúdo né especificamente a gente viu que os estudos sobre emergências em saúde estão aumentando muito agora né com a pandemia e eu lembro que que há muito tempo há muito tempo não eu lembro que o trabalho de vocês em algum momento eu não sei se foi na qualificação mas eu tive a oportunidade de conhecer a temática de vocês antes da pandemia né então eu lembro que vocês já queriam trabalhar antes da pandemia com emergências em saúde pública e eu queria perguntar minha primeira pergunta é essa porque que lá em 2016 2017 eu não me recordo ou 2018 mas eu lembro que vocês já investigavam então o que que despertou esse interesse né por investigar as emergências em saúde pública e o que que era o original e eu lembro até que a professora Thais fez essa pergunta aí e aí a professora disse não era bem o que tudo aí eu fiquei o que que era né assim vou falar vamos abrir o verbo né ô minha irmã tu traz cada coisa né minha irmã essa aí vai valer uma caixa de cerveja depois né mas vamos lá não mas tranquilo mas eu acho que é importante sim eu acho que a gente nasceu né como você falou desde 2016 a gente eu tive a oportunidade de trabalhar na emergência da Zika né em 2015 especificamente eu era da Organização Mundial da Saúde então trabalhei na parte né de coleta dos dados e eu na verdade trabalhava com a parte das pesquisas direcionadas para a ação então o que que a gente trouxe né assim despertar falar assim poxa será que só na emergência essas pesquisas elas conseguem tomar grande proporção então assim realmente existe realmente essa necessidade de um grande número de estudos na emergência de saúde para responder ou na verdade ela acaba sendo um grande bolsão de oportunidade para diferentes estudos e que acabam não sendo quanto que isso é oportuno para a resposta né tendo em vista que na emergência é investido né um grande número né de pesquisas especificamente ensaios clínicos e aí a gente tem né desde pesquisas de perspectiva dos usuários enfim de uma forma geral de comportamento né o quanto que isso é significante quanto isso é aplicável de retorno para o investimento na saúde pública então isso foi na verdade foi o que nos norteou quando a gente teve a oportunidade né e foi quando eu até me aproximei da DICE nessa parte da ética porque eu trabalhava na parte né de políticas relacionadas ao desenvolvimento de estudos né então era pesquisa clínica que a gente trabalhava lá dentro da própria OMS e eu trouxe então essa coisa esse olhar nessa coisa ótima esse olhar especificamente investigativo de dizer poxa nós estamos fazendo tanto os estudos quanto desses aqui realmente foram aplicados para a tomada de decisão da emergência e aí a gente trouxe então como primeiro desafio né e foi aí eu digo até que foi a doutora DICE que me incentivou porque eu tinha peguei trauma do mestrado né doutora DICE olhou para ele e falou assim vamos investigar isso então a questão do desenvolvimento de pesquisa no cenário de emergência então o olhar inicial foi todo direcionado para o levantamento do desenvolvimento de pesquisas logicamente cumprindo todos os preceitos éticos nas emergências de saúde então a parte da nossa pesquisa inicial foi toda feita nesse olhar e o que aconteceu a gente chegou a fazer o desenho chegamos a fazer né a toda a parte de coleta dos dados mas a gente não conseguiu publicar tendo em vista o que que hoje na parte na hora que a gente chegou para a publicação já estava o covid instaurado né então assim nós desenhamos todo esse processo desse estudo e aí como por isso que ela falou ela me desafiou aí para o pós-doc é que justamente não é as negativas das revistas desse momento que isso deixa de ser importante porque a gente tem visto aí a questão de pesquisas sendo desenvolvidas no contexto ético no contexto da emergência sem atender os preceitos éticos então não garantindo a participação do indivíduo nos procedimentos então quanto que é ética eu expor a pessoa um vírus para tomar uma vacina que a gente não sabe se essa vacina é eficaz enfim tem a efetividade esperada ainda então traz essa questão do ensejo mesmo do olhar ético em pesquisa de tentar garantir e realmente ter pesquisas que possam salvaguardar o indivíduo então acho que essa foi a nossa grande então assim a gente não mudou porque a gente quis na verdade fomos tensionados pela comunidade científica ou você muda ou então você perde seu doutorado então assim foi uma verdade então assim mantivemos a mesma temática que era a emergência que foi o nosso carro-chefe eu acho que desde o começo foi sempre o que nos motivou nesse processo mas tivemos que fazer o recorte mais para a parte do Covid realmente para conseguir não tirando toda a importância eu acho que a gente conseguiu mesmo num tempo curto vamos dizer de tempo mas conseguimos trabalhar dados importantes para a recomendação dos gestores então assim não faz qualquer coisa de Covid e publica trazendo a questão do ineditismo trazendo a questão então de dados que ainda não tinham sido explorados então assim então por isso que foi a mudança mesmo desse processo mas a questão realmente que nos motivou foi essa questão mesmo das incógnitas ainda da questão da utilização mesmo da pesquisa na situação de emergência então a gente quis manter então essa parte da emergência por ser a nossa raiz eu acho que a gente vive 24 por 365 dias a gente gosta dessa adrenalina mesmo de estar buscando como você falou inicialmente eu sou muito curiosa e sou realmente assim gosto muito de ler esses dados e sempre me debruçar em cima deles e criar essas possíveis hipóteses e estudos para que a gente possa realmente ter um sistema único de saúde e uma vigilância bem mais ativa mas obrigada pela tua inquietação eu achei que isso ia passar minimamente despercebido mas só para dar um contexto aí da mudança do que a gente fez mas sendo todo o rigor metodológico todo o rigor aí na parte da trazer o tema relevante e realmente o ineditismo aí para que a gente pudesse hoje estar aqui apresentando para vocês muito bom é muito bom ouvir a história como um todo por isso para entender mesmo e a gente a gente vê realmente o que é o doutorado porque às vezes a gente se pergunta o que é o doutorado é a formação de um novo pesquisador e assim o que é um novo pesquisador para a sociedade para o mundo e o que ele vai agregar na população e tem muitas habilidades que são desenvolvidas nesse processo que eu fico refletindo e habilidades sociais habilidades para a resiliência habilidades para crescimento para você não desistir e adaptar contextos situações que vão ocorrendo durante o doutorado porque são ali quatro, cinco anos dedicados no aprofundamento de uma temática e planejados mas que no decorrer do tempo a gente observa que pode haver alteração pode haver alteração no sentido do objetivo pode haver alteração e é isso é concluir é fazer então parabéns por todo esse histórico de vocês por tudo eu sou fã de vocês já então assim indo para o primeiro para a introdução eu ia falar o primeiro artigo mas é como se fosse o primeiro artigo mesmo e eu considero muito o que a professora a doutora Thais falou eu considero que é uma questão a se considerar transformar esse capítulo vamos dizer em um artigo especificamente e aí eu acho que o que precisa especificar nele é realmente colocar que é uma revisão de literatura mas ela é narrativa porque há diferentes tipos de revisões e aí para caracterizar melhor a revisão da literatura colocar que é uma revisão narrativa especificar o método dela e para além disso nesse artigo a única questão que eu coloco e eu fiz um comentário no texto e eu acho que pode colocar é que traz traz toda a epidemiologia todos os dados epidemiológicos da covid em uma parte mas eles estão muito focados nos casos confirmados especificamente daí eu daria uma olhadinha em acrescentar os casos suspeitos mesmo resgatar isso porque a gente sabe como que foi como que está sendo ainda no Brasil toda essa questão da subnotificação de uma série de fatores que a gente conhece pelos nossos territórios e assim também eu acho que pode ser colocado que eu acho que vocês fizeram apoiado mais mundialmente mas também trazer um afunilamento para essa parte do Brasil e nesse mundial nesse global colocar então os territórios mais afetados e eu acho que teve uma pontuação especificamente para Estados Unidos mas nessa questão de suspeitos mesmo especificamente é apenas isso assim nada e aí tem algumas outras observações que eu fui fazendo ao longo do texto de aprimoramento mesmo que não são tão relevantes não vão mudar a essência do trabalho em si coloquei algumas coisas para suprimir eu estou descendo aqui na tela peraí é o artigo 1 o capítulo 1 foi isso e aí a gente entra no artigo 1 né eu fiquei me perguntando antes de entrar no artigo 1 eu fiquei me perguntando se no métodos quando eu coloco assim métodos e aí apresento os artigos e eles né e eu já fiquei pensando assim se não seria um resultado apresentar o método do artigo sabe eu estou dizendo na apresentação como um todo da tese eu fiquei um pouco confusa eu não sei se eu eu quei se fosse por exemplo assim se fosse a minha né por exemplo eu colocaria em capítulos assim a introdução artigo 1 aí artigo 2 aquele primeiro é artigo 3 o segundo sabe eu acho que facilitaria mais sabe ao leitor e faria a apresentação inicial porque eu fiquei meio confusa quando eu cheguei no métodos eu falei isso aqui já é resultado como apresentou a tese sabe parece que os artigos e o método dos artigos é resultado já né de uma forma geral porque lá em cima tu colocaste como a revisão da literatura então eu acho que para uma compreensão melhor para arquivar eu acho que poderia ficar assim capítulo 1 aquela introdução né o primeiro artigo que foi uma revisão da literatura aí ficariam 5 artigos e aí artigo 2 e eu acho que ficaria mas isso é apenas uma sugestão sugestão assim que né não precisa ou segue ou não né uma decisão da professora Dirce da Janaína porque vocês que escreveram e às vezes a professora Dirce gosta mais dessa apresentação né o departamento gosta mais dessa apresentação instrui essa apresentação então eu entrei lá para ver como que é a instrução exatamente sabe então era mais uma forma de apresentação geral e aí eu vou para o artigo 1 a professora Thais também apresentou algumas pontuações assim que eu tinha anotado e por exemplo a questão de apresentar as doenças e agravos eu acho que era muito importante sabe fazer uma tabela disso eu também coloquei no resumo dele eu acho que faltou ali aí eu observei que no inglês nas outras línguas estavam certinho mas na língua vernácula faltou ali o verbo especificamente sabe descrever então observar né isso eu fiquei me perguntando também no artigo 1 por que que vocês submeteram e aí vem essa questão da submissão também como nota de pesquisa e não artigo original eu fiquei muito em dúvida na hora que eu estava lendo e eu até entrei na Réz será que tem alguma questão na Réz e aí eu entrei lá e falei não tem né assim daria para colocar como artigo original aí eu fico com essa dúvida foi ansiedade amiga é por isso que eu falo foi ansiedade quando a gente foi submeter eu na verdade fui ler a regra do processo e depois que eu vi que eu tinha selecionado nota de pesquisa eu estava vendo que não estava dando os quantitativos mas como eu já tinha mandado e aí eu falei ai meu Deus será que eu retifico ou não então eu estou esperando para ver o que eles vão dizer e aí sim a gente fazer a devida readequação entendeu mas realmente foi uma ansiedade da sua colega aqui que eu me antecipei no envio e não tinha lido corretamente mas a ideia mesmo é ter ele e a gente até tem ele já na versão como artigo original foi na hora da submissão mesmo que eu comi uma bola e meu amigo Guilherme vai me matar depois que ele falou Jana você submeteu errada eu falei oh meu irmão então agora vamos esperar porque eu não sei se é mais feio resubmeter porque ter duplicada dos mesmos títulos dos artigos mas eu vou já coloquei aqui a questão realmente a gente tem a tabela a gente até não explorou tanto é que eu só botei aqui graficamente mas a gente tem sim esses dados a gente tem esses dados para poder justamente qualificar melhor botar o visualmente dessas informações aí sim mas eu já já coloquei aqui e vamos ver o que a res volta para a gente para a gente mexer tá mas eu agradeço a consideração aí porque realmente passou batido mesmo depois é que eu fui ver o tipo e eu tive também uma puxada aí do meu amigo aí não porque assim às vezes a gente vai eu olhei quando sinaliza a revista assim a gente fala não então eu vou entrar lá para ver a regra da revista porque às vezes a gente já está estimulando que a academia já faça isso mesmo faça em formato de artigo para publicar para que tenha prática para que tenha uso dessa dessa informação desse conhecimento e às vezes a regra traz esses fatores limitadores como caracteres figuras etc e a gente vai pontuar por isso até as sugestões especificamente então nesse nesse primeiro artigo eu eu acho que ele está muito bem elaborado eu acho que está sintetizado sabe assim fazer síntese de dados é muito difícil fazer síntese de informação de transformar uma introdução assim em cinco parágrafos é é bom né porque a gente já vê que tem muitos artigos que vem com parágrafos enormes a gente sabe que a introdução ela deve abordar diretamente o assunto né talvez eu reduziria ainda ali unificaria para deixar em quatro parágrafos e tudo mas eu acho que foi foi muito boa trouxe informações precisas e que justificaram ali o trabalho né em si tem as questões da temporalidade em todos eles então aí nessa introdução eu fui colocando algumas alguns apontamentos para localizar temporalmente mesmo só para deixar claro né específico né o que a gente está falando quando vem para métodos eu vi que vocês vocês seguiram strobe e foi ótimo né porque ajudou muito né a escrever a redigir mesmo e é ótimo guia por isso porque nos ajuda mais a sintetizar já colocar dada a informação corretinha mas eu por exemplo eu acho assim por exemplo nos estudos ecológicos às vezes eu tiro um ou outro elemento por exemplo participante aí a depender da revista também eu acho até que a Rez ela não aceita sub-itens eu acho que depois eles vão tirar todos esses sub-itens porque elas não aceitam elas pedem a depender do revisor né pede para enviar e do editor pede para enviar mas e agora mudou a editora também pede para enviar mas retira mas eu acho ótimo enviar mesmo que retire no final porque está localizado então gostei que vocês colocaram ainda aqui o sub-item sabe achei que foi um cuidado muito bom assim metodológico porque a gente sabe que colocar um guia de redação ele melhora a qualidade porque à medida que você melhora a redação ela também melhora a qualidade do assunto do conteúdo faz você pensar sobre a lógica sequencial da apresentação das informações eu acho que tem algumas coisas que estão um pouquinho redundantes eu fui pontuando no decorrer do texto para vocês então assim ah foi pegamos os dados das notificações de dar então aí lá de novo repete nos participantes aí de novo repete então assim algumas questões nesse sentido para suprimir melhor ainda e aí eu vou vou tentar eu vou passar para vocês eu fiquei então por exemplo eu suprimiria esses participantes por exemplo sabe ou então na fonte de dados e mensuração eu colocaria fonte de dados e análise dos dados colocaria as análises ali sabe um item certinho um sub-item para análise do dado ou para descrição dos dados sabe especificamente então nos métodos é esse momento de explicar mesmo né cada procedimento dentro desse tópicozinho ou sub-item específico né e a gente sempre opta por uma linguagem bem direta especificamente é criar esse campo para análise de dados eu acho que ia melhorar assim para o leitor sabe eu digo eu lendo ali é uma sugestão também que pode ser adaptada ou não é nesse campo de análise de dados eu acho que vocês poderiam é é talvez pelos caracteres vocês foram reducionistas ali no sentido mas eu acho que poderia colocar que teve uma análise desagregada por região é que tiveram as frequências relativas né talvez elaborar uma figura mostrando o procedimento adotado para a identificação e a inclusão dos dados sabe como que esses dados foram extraídos porque o pessoal é já fica perguntando se foi eu digo porque outros alunos que vão pegar inclusive vão querer reproduzir um estudo semelhante eles vão querer saber como é que foi né foi feito pelo tabuim não foi foi fica no data sus né assim então eu acho que vocês colocaram lá o excel direitinho mas aí vê essas outras questões e a questão das considerações éticas que já ficou um campo maior talvez eu suprimiria ela deixaria em uma linha sabe ou duas ali que suprimiria ela eu acho super relevante super importante mas eu acho que aquelas três linhas que vocês colocaram que é uma informação secundária né eu acho que poderia ficar ali e talvez agregar na discussão né algo que fosse que foi utilizado anonimizado né garantindo tudo isso né essa questão legal ética mesmo nos resultados eu fiquei pensando isso também foi uma característica dos outros artigos então eu fiquei pensando que é do estilo né de quem está escrevendo e aí da equipe toda e da Janaína né a gente tem um estilo próprio e às vezes esse estilo é assim mas por exemplo eu faria um parágrafo apenas para a tabela um por exemplo sabe eu faria um parágrafo e eu colocaria menos a informação mais relevante então unificaria esses três ou dois parágrafos eu tenho uns artigos que estão com três e outros artigos que estão com dois em um único parágrafo né para facilitar o leitor e aí trazer mesmo o número relativo e o maior registro né assim e o menor talvez né mas não todos porque já está lá na tabela né então se a pessoa quer ver todos ela vai lá na tabela então às vezes eu acho que fica redundante colocar tudo ali no texto e está lá na tabela também então eu fui olhar a tabela e falei é o mesmo dado né da tabela então talvez deixar até a curiosidade aguçada para a pessoa ir lá ou então a maior parte do do maior número de registro de agravos foi no nordeste mas não dá o número e a pessoa pode ir lá na tabela isso é estilo né de comunicação científica o meu estilo é esse por exemplo né estou reforçando para não sabe reduzir ser reducionista em tudo que vocês fizeram foi grandioso é eu tinha colocado aqui também essa questão de apontar na discussão esse resultado do nordeste ter sido maior né estado de notificação e tentar identificar uma possibilidade com aquele também maior número de vítimas de violência né contra a mulher eu acho que a Thaís comentou sobre isso também né então acho que já está bem comentado pela doutora Thaís tem a figura 2 que ela está descrita aqui mas eu não identifiquei ela eu acho que passou um errinho assim está lá bem no no último no último parágrafo dos resultados tem isso é importante ressaltar as receões os seis principais agravos representados que estavam na tabela mas não teve a figura 2 eu acho que foi suprimida por conta da revista né é a minha hipótese né que eu fui olhando falei deve ter o limite ali da revista né mas tem uma figura 2 que falta que não tem mesmo na discussão eu achei muito legal como vocês fizeram a discussão sabe apontaram ali essa questão do maior número de agravos a região faltou discutir um pouquinho melhor a região né mas falou muito da violência doméstica e aí vocês colocaram que tem alguns fatores que contribuem né e aí vocês trouxeram algumas pesquisas da China do Reino Unido e da França e aí eu ia perguntar pra você porque a gente pega assim a gente pega o dado a gente analisa ele refina ele né analisa trata e traz essa comparação ali com outros países e até eu pensei que fosse ter até mais sabe porque eu leio os agravos eram todos e aí você compara e você traz a sua opinião em si eu ia perguntar pra ti sabe assim enquanto a pesquisadora né o que que você acha que foi então por exemplo vocês colocaram que há essa hipótese né de que a pessoa tendo distanciamento social ela vai ficar longe da vítima ou dos seus familiares dos amigos ela aumenta o consumo de bebida tem estabilidade econômica mas isso aí pode ser um fator mas talvez não seja a pandemia seja só os dados né e eu fiquei me perguntando o que que você acha sabe enquanto pesquisadora você acha que foi realmente a pandemia que agravou ou tu acha que é o distanciamento que já é um dado brasileiro já é um histórico mesmo do Brasil sabe a violência doméstica então na parte do Brasil pra gente né que vem estudando essa parte a gente vê que a violência doméstica ela já é um problema de saúde pública no território então o que tem trazido pra gente foi o agravamento né eu acho que as pessoas ficaram muito a relação vítima né e vamos dizer assim né a exposição de agressor e vítima mas eles estão sempre estão mais dentro desse local né tendo em vista a questão do próprio isolamento da sociedade né que foi a principal medida estratégica aí então ao meu ver realmente você colocou a exposição e os dados tem esse caso aí que eu peguei dos dados principalmente desses três países é porque eu peguei revisões sistemáticas eu não quis pegar dados individualizados até pra ter uma maior comparabilidade dos dados então tentar pegar né diferentes discursos de autores mas pegar dados mais consolidados pelas próprias revisões e meta análise que fizeram trazendo esses fatores aí como potenciais fatores de causalidade mesmo trazendo aí esse processo mas também isso no nível internacional mas tem vários estudos aí tem não só no enfim né na parte aí da China do Reino Unido e da França tem nos Estados Unidos tem outros países aqui na América Latina também a gente vê esses dados também sendo representados mais dados no Brasil a gente também tem visto uma quantidade importante né de artigos publicados da violência doméstica no Brasil mostrando já esse aumento né é importante aí também a gente dizer que o Brasil tem contribuído bastante para essa parte da publicação da Covid então isso está bem importante mas como eu falei né eu fui tentando na verdade pegar estudos de melhor qualidade para confrontar os nossos dados então todas as nossas comparações foram baseadas em estudos de revisão sistemática ou meta análise eu não quis pegar a fala de um autor né eu até coloquei ele aí como vamos dizer assim o autor principal mas são artigos de qualidade melhor justamente para trazer já um panorama melhor tá mas isso aí com certeza no Brasil a gente tem visto né isso já é um problema de saúde pública e com certeza tem sido aumentado tendo em vista as pessoas estarem realmente reclusas né a gente teve aí vários estados né que aderiram a questão mesmo né das quarentenas do isolamento total da população e a gente tem visto também fechamento né de impacto econômico então a gente tem visto também uma quantidade de pessoas muito grandes desempregadas a gente vê o aumento expressivo né de vendas de bebida alcoólica então parece até engraçado né na minha percepção aqui de moradora né eu moro em Águas Claras quando abriu né que as pessoas podiam ir para a rua não era o shopping que estava cheio era o boteco era o bar mesmo então assim realmente direcionando que as pessoas a gente talvez talvez tenha aí né que estudar possíveis futuros impactos da pandemia na saúde mental das pessoas né então assim não só da percepção do próprio medo né porque a gente via as pessoas com medo no próprio mercado então até mesmo nos bares né a gente vê as pessoas muito afastadas e tal e depois aí vendo a a questão mesmo da da parte econômica que foi bastante importante né a gente teve uma perca importante de de empregos né fechamento né principalmente de micro e pequenos empresários onde tem a grande massa né da população vamos dizer assim e isso a gente com certeza vai poder estar analisando aí e já tem alguns estudos primários já mostrando esses dados sim então não só como usuária né assim minha percepção como pesquisadora né trazendo essas hipóteses mas também já lendo aí algumas publicações que trazem esse olhar realmente aí né então vai posso agregar mais mais fatos e discutir um pouco melhor esses itens né na discussão justamente para enriquecer mas isso foi já estudos já de revisão sistemática então trazendo aí uma vamos dizer assim maior confiabilidade né do que realmente está sendo representado né não só no na percepção do indivíduo né de um pesquisador especificamente né corroborando né com todos esses dados né o estudo corroborou muito com isso então no artigo 2 a questão dos métodos segue mais ou menos ali o que eu falei do artigo 1 sabe exceto essa questão do das variáveis que foram utilizadas no sentido de que foi utilizado os agravos tanto o artigo 2 quanto 3 eu coloquei os comentários sobre isso que poderia ter especificado realmente o agravo de notificação que a Thais também já mencionou né por categoria ou por diagnóstico né por CID mesmo né trazer esse sentido para a gente talvez observar ali as outras doenças que até vocês citam na discussão na conclusão né que há necessidade de investir políticas programas né por isso por essas questões e aí eu pontuei algumas coisas de data coisas pequenas assim na análise de dados mas acho que a análise de dados já foi melhor especificada nesse segundo sabe já foi colocada ali a fórmula direitinho que foi utilizada eu achei melhor assim mais descrito sabe eu acho que pode melhorar na questão de como se extrair os dados né como que pegou esses dados para ajudar os outros que podem pegar a mesma questão ali do primeiro então tá anotação em comentário qualquer dúvida daí vocês perguntam assim pode entrar em contato aqui nos resultados eu também do artigo 2 eu acho a mesma questão de trazer trazer uma sim uma simplicidade né tem uma frase de um sociólogo que ele fala que um dia de síntese requer anos de análise né então e é isso porque fazer síntese é difícil sintetizar a informação é difícil mas eu acho que aqui nesse dois primeiros parágrafos unificar e único trazer as informações mais relevantes mais frequentes né e deixar os números lá para a tabela né uma apresentação de linguagem mais simplificada mas na que já está viu já tá muito bom tá bom de ler né tá fácil de ler tá ótimo pra ler na discussão eu acho que nesse artigo dois e no três traz um pouquinho de informação de dados ainda sabe dos dados especificamente e aí eu acho que é bom evitar trazer esses dados no sentido de facilitar mesmo já a discussão a gente sempre quer trazer a síntese dos dados no primeiro parágrafo da discussão e o guia de redação fala isso você pode trazer mas não trazer o dado absoluto relativo trazer a a discussão mesmo do quesito como um todo né mas tá ótima também a discussão eu senti falta também nesse no outro da limitação que a Thais comentou né a gente sabe que uma grande limitação que é inerente do estudo é a relação entre o fator do estudo ecológico né que é a falácia ecológica né essa relação entre o fator de exposição e o evento né que pode não estar ocorrendo mas a gente já sabe né algumas pessoas já tem isso inerente no seu pensamento científico mas outros não né pessoas novas que vão pegar o a tese vão pegar o artigo talvez não saibam as limitações inerentes ao tipo de estudo ecológico e as limitações também do estudo né o porquê de tais questões que foram tomadas então eu realmente considero relevante colocar né até pra pra respaldar vocês mesmo né então retornando eu guia a resposta pra Thaís retornando da revista vocês observam e acrescentam um parágrafo a revista vai pedir mesmo provavelmente né as duas então tanto desse segundo quanto do terceiro artigo né no final desse segundo artigo eu coloquei um comentário também sobre sobre uma afirmação que vocês colocam no sentido de que é necessário mais medidas de promoção prevenção que caminhem com medidas a resposta da pandemia mas aí vocês não falam não deixam claro especificamente a quem se refere a essas medidas né medidas protetivas mesmo e aí eu acho a gente sabe já porque a gente já está vivendo isso na prática né a gente sabe quais são essas medidas a gente sabe que distanciamento lavagem de mãos etiqueta respiratória mas nunca é é é nunca tem que deixar específico para a pessoa entender eu lembro de uma frase também né eu estou cheia de frase hoje mas eu lembro de uma frase também que é que o nosso o nosso e eu vi eu vi a gente eu vi o comentário de vocês assim alguns em alguns momentos sobre essa questão de 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 ah talvez a gente sempre quer fazer o melhor mas eu lembro que acho que até o professor Maurício né que eu trabalhei muito com ele ainda trabalho ele fala algo assim no sentido de que o perfeito ele é quando você tira e põe você tira e põe algo e nunca muda né a forma nunca muda o sentido do negócio mas não fica nunca perfeito então não existe o perfeito né não há perfeição mas trazer clareza e transparência né sempre é o melhor para a leitura como um todo então eu gostei muito desses artigos sabe nesse sentido especificamente da síntese do trabalho da redação muito fácil de ler muito fluido né a leitura a apresentação das tabelas também eu vi que elas são em formato de gráfico mas talvez seja da revista né as tabelas ele tem outros formatos mais abertos e tudo vi os apêndices né com o strobe a recomendação a submissão no artigo 3 também fiquei com esse sentido é porque que não apresentou os subítens eu até coloquei mas depois eu vi que eu acho que foi da revista eu acho que a Fona Americana ela já não pede os subítens mas como ficou muito o subítem ajuda muito né facilita muito você quer ver sobre análise de dados você vai lá na análise de dados então eu colocaria os subítens sabe mas eu acho que foi da revista por isso que vocês não colocaram no artigo 3 eu acho que no 3 na questão da definição das variáveis elas estão muito boas eu acho que meu tempo já está acabando elas estão muito boas na definição mas talvez a categorização das variáveis fosse importante então por exemplo assim ah nós coletamos sexo mas consideramos feminino e masculino sabe deixar claro como foi categorizar a idade ah coletamos idade mas foi por faixa etária foi como qual o estilo da faixa etária né então explicar melhor essa questão especificamente das variáveis aí eu coloquei algumas questões especificamente de padronização entre elas outro ponto é que nesse artigo vocês trouxeram medidas resumos vocês trouxeram é é as medidas utilizadas acho que intervalo interquartil então assim eu acho que precisa colocar nos métodos também isso que não está lá então especificar exatamente o que vocês fizeram porque é um cuidado metodológico e é uma análise metodológica essa estratificação né então foi estratificado por sexo idade por região então é importante colocar agrega muito a informação e traz transparência também ao processo metodológico é eu também colocaria essa questão aqui do do parágrafo da tabela 1 que está ali segue a mesma sequência de redação né então talvez unificar para facilitar é coloquei aqui uns exemplos né eu fiquei eu fiquei impressionada porque os exames laboratoriais com o resultado né dos exames laboratoriais que foi muito alto a RT-PCR né foi 88% 83% né cerca de 80% então eu fiquei surpreendida porque a gente viu que tinha muita dificuldade né do exame laboratorial no Brasil então eu fiquei pensando de discutir um pouco sobre isso sabe lá na discussão de será que é realmente essa informação assim tentar buscar isso eu fiquei surpresa porque não sei eu tinha entendido que a gente não estava alcançando tanto né então talvez justificar isso né discutir lá na discussão exatamente coloquei aqui as mesmas coisas pontuações que a Thais tosse né porque alarmante teve ah tá é não a questão das máscaras né eu acho que foi o teu comentário na apresentação sobre o alarmante do uso de VNI e morte né de ventilação mecânica invasiva e a morte e aí tu contou como alarmante na apresentação e aí aqui eu fiquei pensando mas por que foi tão alarmante né no sentido de que parece que é o sentido mesmo da coisa né que quem acaba utilizando a ventilação mecânica é pela plausibilidade ali do momento é o que agrava mais que tem severidade que vem a óbita eu coloquei aqui um comentário sobre isso e a limitação também né não repetir os dados tem alguns parágrafos que tá repetindo os dados mas também gostei muito eu acho que a discussão ela pode sintetizar um pouco sabe assim no sentido de transformar eu dei algumas ideias aqui de transformar sintetizar em parágrafos menores bem como o resultado desse artigo porque ele ficou mais amplo né e fui dando várias sugestões o último artigo eu também não tenho colocações pra fazer eu achei que tá bem escrito já foi já foi o melhor que tá numa melhor situação de status de publicação né então eu não tenho tantas considerações de forma geral eu extrapolei meu tempo eu peço desculpas e agradeço imensamente a oportunidade eu acho que é muito bom né tá aqui e é isso obrigada contem comigo pro que precisar qualquer dúvida sempre obrigada doutora Kate pelas suas colocações seguramente nós vamos analisar cada uma delas e o que for ainda possível ser incluído na tese a gente vai fazer e nós vamos sim é é observá-las né quando os artigos retornarem das revistas foi muito foram muito importantes suas colocações juntamente com as da doutora Thais que também já foram nesse mesmo sentido muito obrigada então pela sua participação ficamos muito contentes com as sugestões efetuadas convidamos então agora a professora Maria da Graça para fazer suas colocações professora a senhora tem o mesmo tempo pode estabelecer o tipo de procedimento que quer realizar com a Janaína vai ser um prazer também tê-la aqui na nossa banca seja bem-vinda eu queria agradecer a professora Dirce a querida Janaína pelo convite de estar aqui presente e agradecer também a banca a Thais e a Kate que fizeram uma leitura e uma participação extremamente minuciosa e cuidadosa então eu acho que me sobrou poucas coisas para falar porque muitas coisas já falaram eu não vou ser repetitiva então eu vou tentar avançar em algumas questões que ainda por acaso não foram tratadas mas antes de qualquer coisa eu queria começar dizendo que realmente é um prazer muito grande estar aqui presente e dizer que eu tenho acompanhada com muita alegria que eu estou acompanhando essa defesa porque eu tenho visto ao longo desse tempo a luta e o esforço da Janaína para terminar esse doutorado a necessidade de ter que trocar os temas como vocês já falaram o sofrimento que isso trouxe associado mas saber assim que finalmente Jana está terminando e está terminando com uma proposta e um trabalho muito importante né é muito importante porque eu acho que ele vem contribuir para a nossa reflexão sobre a questão da vigilância e sobre a questão da covid e sobre esse momento pandêmico e tão terrível que nós estamos vivendo mas eu queria também falar que a Janaína que esse momento de finalização do doutorado é um momento muito importante é muito importante para todos nós que somos pesquisadoras e para nós que estamos de alguma forma vinculados à academia né eu tenho acompanhado a Janaína enquanto pesquisadora enquanto investigadora há muitos anos e nós temos feito várias pesquisas juntas vinculadas à migração à violência contra a mulher e acompanhei a Janaína no doutorado Sanduíche que ela fez na França que ela teve vinculado a um projeto que eu coordeno que é o PVP Migrantes Perspectiva Brasil e França e nesse período eu vi realmente a potência e a capacidade da Janaína enquanto pesquisadora e se o doutorado é efetivamente para a gente avaliar né de uma forma ou outra dentro da academia essa potência essa capacidade criativa e essa capacidade de pesquisa efetivamente ela está presente nessa tese ela está presente na história da Janaína então o doutorado é esse momento muito importante na vida acadêmica de uma pesquisadora o doutorado ele se caracteriza por uma investigação aprofundada que busca trazer contribuições importantes tem que ter um certo grau de ineditismo de originalidade numa determinada área de conhecimento então efetivamente nesse momento as questões e os trabalhos e os artigos que a Janaína traz eles são originais eles trazem contribuições importantes na reflexão que a gente está fazendo o problema então nós sabemos que uma tese de doutorado tem que ser um trabalho científico independente de forma geral é um trabalho muito solitar na construção da tese e na construção do trabalho e deve ser o resultado uma pesquisa que vai trazer um modelo explicativo de um problema específico e o problema que a Janaína nos traz é quais são as contribuições dos núcleos hospitalares da epidemiologia da rede nacional de vigilância epidemiológica dos hospitais no cenário epidemiológico da pandemia e essa pergunta que ela nos traz ela efetivamente aprofunda e discute de uma forma importante nos artigos então a tese objetivou e objetiva estudar qual é a resposta que resposta a vigilância em saúde enquanto uma política pública no que tange a emergência em saúde ela efetivamente ou seja qual é a resposta que a vigilância está trazendo e como é que a Jane a partir dessa pergunta e desse objetivo de avaliar a resposta da vigilância ela estruturou a sua tese né e tese num momento pandêmico nesse contexto pandêmico que nós estamos vivendo de 516 mil mortes e portanto investigar de que forma a vigilância em saúde está dando resposta no seu campo específico enquanto uma parte da política de saúde para garantir o direito à vida o direito à saúde é extremamente importante a saúde é um direito de todos é um dever do Estado e como é que o Estado brasileiro está garantindo o direito à saúde nesse momento pandêmico e o que que ele está apresentando e o que que a Janaína está trazendo nesse momento enquanto resposta do que a vigilância epidemiológica qual é a contribuição dos núcleos hospitalares da epidemiologia na Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica então o trabalho dela é nesse foco ela está estudando a contribuição dos núcleos e essa contribuição dos núcleos e a elaboração que ela faz a partir disso é a grande contribuição que Janaína e que a Dirce estão trazendo para a discussão dentro da academia e dentro da Universidade de Brasília e eu acho que isso é extremamente importante a gente resgatar né ou seja eu queria cumprimentar a a Dirce a professora Dirce e a Janaína pela coragem pelo esforço e por todos esses anos de pesquisa de mudar e de buscar e de chegar nesse momento que é um momento importantíssimo da defesa da Janaína avançando na reflexão eu concordo com tanto com a Thais quanto com a Kate que a introdução ela tem ela está muito bem estruturada ela tem uma linha argumentativa clara ela vai tecendo desde os conceitos da emergência e saúde pública da história da emergência da questão da da política da ou seja de como é que isso se expressa no Brasil para até chegar na discussão da COVID e encaminha aí para a discussão da rede nacional de vigilância epidemiológica e eu acho que quando ela vai construindo ela vai inclusive justificando por que ela está fazendo isso porque a Janaína tem muito claro que ela diz não foram explorados os resultados dos núcleos hospitalares epidemiológicos e sua experiência na resposta da emergência e saúde pública e como não foram explorados então ela tem esse olhar para explorar explorar esses núcleos que são 238 núcleos hospitalares são em 145 municípios em 27 unidades da federação em hospitais filantróficos e não filantrópicos e aí a gente sabe que nessa situação pandêmica né no agravamento e existe uma procura muito grande dos hospitais num momento em que efetivamente existe uma gravidade da sintomatologia da provite então eu acho que foi corretíssimo ou seja o problema está dado a pergunta de pesquisa está dada e a introdução está toda construída de uma forma muito bem estruturada logo depois disso a gente tem a revisão de literatura e a revisão de literatura eu acho que também está bem estruturadinha está toda fechadinha ela realmente discute a emergência e saúde pública o sistema de vigilância epidemiológica hospitalar o cenário da vigilância da nova infecção do coronavírus depois entra na síndrome respiratória aguda grave e por que que ela faz essa revisão ela faz essa revisão porque como os artigos vão tratar disso então na revisão fundamenta toda a discussão teórica que ela depois vai resgatar e vai aprofundar ou vai apresentar os dados dos artigos então única coisa e essa é a minha primeira pergunta Janaína que eu queria te falar é que eu tive vendo os referenciais e vi que a estrutura da da repressão de literatura e essa introdução está muito centrado em materiais em documentos oficiais em jornais e o que eu achei que havia em alguns artigos tem mais de 30% de artigos mas o que eu achei é que dentro da academia a gente sempre busca outros pesquisadores que também estão investigando teoricamente sobre essas questões e eu vi que isso não é o mais presente o mais presente efetivamente tem sido documentos oficiais jornais e eu queria saber da dificuldade que foi de buscar esses referenciais efetivamente mais teóricos nós estamos na academia nós não estamos no ministério essa é uma tese acadêmica então eu queria saber que dificuldade houve e como é que ou seja que eu não sei por isso que eu estou te perguntando o quanto que é difícil efetivamente buscar dentro da academia esse material bibliográfico mais teórico com respeito mesmo que seja questões como a vigilância como a história etc a questão não tem outros autores que tenham avaliado criticado proposto isso está difícil de encontrar então essa é a minha primeira pergunta na questão da revisão de literatura graça muito obrigada muito carinhosamente sobre os apontamentos e com certeza na parte da revisão de literatura dos marcos referenciais foi um pouco proposital mesmo tendo em vista que a gente só tem logicamente autores de grande nome na parte da vigilância e desse processo de evolução para ser contextualizado e eu acho que faltou realmente eu acabei trazendo eles mais na discussão e não trouxe eles na referência da revisão para atender mas eu já resgato eles aqui nesse processo mas com certeza eu trouxe alguns foram muito poucos como você falou mas eu acho que tem que explorar melhor mesmo porque a gente tem grandes autores nacionais trazendo essa parte histórica mas com certeza eu faço agora essa complementação para a versão final sem problema nenhum e até um reconhecimento da nossa capacidade de todo o nosso legado que a gente tem dentro dessa construção da vigilância super importante mesmo está bem caracterizada e está bem acentuada desses nossos atores chaves com certeza pode deixar porque a gente Jana porque a gente está na academia essa é a questão e não resgatar autores importantes eu acho que que fica um pouco fragiliza um trabalho tão importante como que tu está fazendo então essa é uma primeira questão que eu queria te colocar a segunda questão é assim bom os objetivos eles estão 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 fechadinhos né agora tenho duas coisas que eu queria te colocar e aí eu queria entender a opção tua e da Dias porque tu colocou como objetivo geral a analisar a resposta à vigilância à saúde em covid no Brasil e aí eu pergunto se o que nós analisamos foi analisar a resposta à vigilância e saúde à covid na rede nacional de vigilância epidemiológica hospitalar no Brasil por que que tu colocou mais geral porque eu não sei se a gente com a pesquisa realizada a gente pode essa é uma dúvida por isso que eu estou perguntando por que que vocês optaram por deixar mais amplo e não restringir efetivamente ao campo que vocês estavam trabalhando isso queria entender essa opção de vocês só na verdade isso é até quando a gente começou a escrever enfim e está atendendo os objetivos específicos do próprio recorte da rede e que a gente quer realmente reforçar seria uma proposição mesmo de mudança do tema do título da tese refocar realmente para esse fortalecimento dos núcleos que foi o que a gente explorou eu até a todo momento eu escrevi o geral mas no sentido de tentar porque como eu fiz uma contextualização geral dos pilares da vigilância como um todo mas eu fiz justamente o recorte para um desses pilares como eu falei a gente tem quatro pilares os núcleos o vídeo desastre e a parte mesmo do EPSUIS eu poderia ter explorado qualquer um deles então realmente a parte do delimento do título da pesquisa poderia ser readequado aí disso acho que a gente pode ver como melhor aderir essa sugestão e até fico bem feliz porque eu achei que era só uma agonia minha mas acho que na hora da gente redigir a gente realmente foi para esse cenário um pouco maior mas acho que o recorte e a temporalidade até como tanto a doutora Thais como a doutora Kete colocou é importante a gente colocar também no título porque não é uma avaliação de qual momento da pandemia que a gente está fazendo então acho importante a gente delimitar esse recorte mesmo e tendo vista que existem outras ações que estão sendo feitas aí então perfeita a sua colocação Gracinha agradeço e depois para a gente avançar aqui depois assim eu acho Jana que assim eu fiquei pensando se ela quer analisar a resposta né se ela quer efetivamente analisar a resposta da vigilância como é que ela vai analisar essa resposta da vigilância e aí quando tu coloca os objetivos específicos era exatamente o que eu ia fazer então eu fiquei pensando como é que eu eu pensaria em avaliar a vigilância na COVID e aí todos os objetivos específicos eu acho que eles estão corretíssimos porque os artigos efetivamente conseguem dar resposta ao objetivo geral então objetivos específicos geral eles estão fechadinhos então estão muito bons a única coisa que eu acho que academicamente Jana eu também nunca vi depois de um objetivo específico colocar artigo 1 artigo 2 artigo 3 artigo 4 então eu não sei eu vi que tu colocou o objetivo 1 descrever a caracterização das doenças graves e no fim artigo 1 eu sei que tu fez a referência mas eu não sei se em termos acadêmicos informais a gente coloca isso então eu queria que depois tu discutisse com a Dirce porque eu nunca tinha visto então eu não sei se não é a mais pra gente se dar conta mas quando fizer a versão final eu não sei se vocês devem deixar isso ou não porque eu achei meio estranho então só pra vocês pensarem tá nos artigos né bom no método né eu acho que já se falou bastante da questão do método eu acho que eu não vou entrar nisso porque eu queria entrar um pouco mais na questão dos artigos então eu achei que os artigos são muito são muito interessantes né o artigo o número 1 que mostra a diminuição que mostra o aumento da violência das mulheres né o artigo 1 é a caracterização das doenças e descreve e descreve o perfil das doenças e agravos e se observa um aumento da violência da doméstica sexual né principalmente na região norte sul e sudeste e aí Jana eu acho que é muito importante isso e aí eu acho que foi a Kate que falou e eu também tinha tomado nota mas eu acho que isso é uma questão importante que eu senti falta também de um aprofundamento que pudesse tratar um pouco melhor dessa questão do isolamento e da violência e que pudesse ser um pouco mais reflexivo porque no artigo tu traz isso e é uma questão fundamental porque eu sei que tu é uma pesquisadora da questão da violência da mulher e acho que ficou que tu coloca a questão do isolamento tu coloca a questão do da do do alcoolismo do aumento do consumo do isolamento das vítimas da instabilidade econômica como tu falasse depois pra Kate mas eu não sei se isso não podia ser um pouco mais aprofundado no artigo porque pra não ficar ficar mais reflexivo então se na volta puder aprofundar eu acho que seria importante tu poder avançar nessa reflexão do artigo 1 nessa questão mais da relação da violência com o isolamento com a questão da instabilidade econômica essa questão mais das relações e que a gente tá vendo o grau de violência contra a mulher tá terrível as mortes assassinatos então e esse dado que tu tá trazendo é um dado importantíssimo porque a gente tá vendo essa notificação numa rede nacional de epidemiologia hospitalar em muitos municípios esse aumenta a violência então eu acho que isso é uma questão em termos de saúde pública como tu falou que tem que ser trabalhada e se não for agora eu acho que o outro artigo teria que ser aprofundado nisso no artigo 2 que tu fala na questão da da diminuição do decréscimo da notificação e aí no artigo 2 quando tu fala na questão do decréscimo da diminuição das notificações em 39% e tu faz a relação disso né já que são hospitais da situação do serviço de saúde do serviço de saúde estarem superlotados dos recursos finitos do medo da população de procurar o serviço de saúde das medidas de distanciamento social ou seja essas questões relacionadas a diminuição da notificação eu acho que também teriam que ser um pouco tu colocou mas eu não sei eu achava que podia aumentar um pouco essa discussão porque o artigo traz contribuições muito importantes senão ele as contribuições ficam muito mais descritivas do que reflexivas então eu acho que se tu pudesse avançar um pouco mais porque isso é muito importante porque todo mundo sabe como é que está a situação do serviço de saúde e a relação da população de medo muitas vezes de procurar o serviço de saúde para notificar então eu acho que esse dado que tu traz também é um dado importantíssimo e eu acho que tinha que ser também de alguma forma trabalhado de uma forma não tão descritiva mas um pouco mais reflexiva o terceiro artigo eu adorei eu acho que a grande contribuição que tu está dando efetivamente é do terceiro artigo eu acho que é é um artigo que nos traz um estudo e analisa os casos analisa os óbitos dos pacientes tem são questões muito muito importantes e aí chega na questão do perfil e quando chega na questão do perfil a gente vê que quem efetivamente está morrendo de covid é como acho que morrendo não é caso é óbito são os que têm mais de 60 anos são os homens são os que têm corpada são os que estão são estão nos acho que é a informação deles é ensino fundamental e a gente fica pensando também a questão da relação desse perfil com a questão de quem é que está morrendo no Brasil quem está morrendo no Brasil são os pobres são os negros são os partos são os trabalhadores que não podem ficar em casa que tem que trabalhar e que estão pegando covid então essas discussões esse perfil que está aparecendo é o perfil que a gente sabe que é o perfil de morte por covid no Brasil que são os negros que são os pardos que são que são as pessoas os homens que estão trabalhando apesar que que em algumas populações não são os homens são as mulheres que são as que têm mais contato ou seja esse perfil e depois tem o resto que tu está falando são os que têm sintoma respiratório problema cardiovascular etc esses achados são achados que são achados também muito importantes e são achados que tinha que de alguma forma também avançar na discussão dessas relações entre esse perfil que é um perfil nós discutimos a questão da determinação social da doença nós estamos pensando que a doença não é por acaso a doença tem um perfil e esse perfil está ligado muitas vezes aos determinantes sociais e aqui está aparecendo homem negro que não tem qualificação porque quem é universitário está dentro de casa está protegido quem é que vai para a rua quem é que adoece quem é que vai buscar ou seja também é um perfil de classe de raça de gênero que de alguma forma aparece mas também de alguma forma não é trabalhado e aí não sei se é possível trabalhar ou não mas eu acho que numa tese de doutorado na faculdade de ciência da saúde da UNB isso tem que ser dito a gente tem que ser dito a gente tem que pensar a gente tem que ter espaço de reflexão sobre isso o artigo 4 eu não tenho nenhuma consideração acho que é um avanço o Brasil efetivamente criar e participar dessa vigilância genômica nessa rede internacional porque efetivamente se a gente não tiver fortalecendo essa rede mundial de vigilância dificilmente a gente vai ter uma forma um caminho para diminuir ou para poder intervir de forma mais adequada e fazer medidas efetivas de controle da pandemia nesse mundo onde as variantes estão cada vez mais intensas e mais mutantes e não se sabe efetivamente como é que isso vai avançar mas assim avançando também nas conclusões eu acho que as conclusões já foram feitas algumas considerações eu acho que o que não puder pôr nos artigos se puder fazer essa reflexão nas conclusões eu acho que elas são importantes acho que as conclusões eu acho que a Kate falou e eu concordo com ela é muito mais difícil fazer uma as considerações finais que são a síntese do que escrever porque efetivamente fazer síntese fazer conclusões e juntar tudo isso é o trabalho de olhar o dado de refletir sobre o que o dado traz de teorizar e de poder escrever então é um processo muito elaborado e muito difícil e eu acho que conseguiu avançar de uma forma importantíssima vocês e acho que só tem que dar o outro passo de trazer essas considerações que não vão poder ou não puder entrar nos artigos mas que poderiam de alguma forma estar contribuindo acho que era isso que eu queria queria de novo agradecer e dizer que bom que é isso muito obrigada muito obrigada professora Graça pelas suas colocações realmente corroboram com as outras já efetuadas pelas professoras eu só queria fazer um comentário que eu tenho usado nós temos usado no nosso grupo de pesquisa bastante esse modelo de indicar o objetivo específico e o artigo que está sendo produzido então isso é permitido nos programas tanto de enfermagem como de ciências da saúde mas a gente pode pode analisar depois sem o menor problema não disse porque como eu não tinha visto eu coloquei eu achei isso é coisa da Janaína que como ela faz tudo ligadinho ela já fez eu não sabia se era do programa ou não eu pensei que fosse uma proposta da Jana mas se vocês estão fazendo deixa sim é porque porque realmente se tu pensar ele é fácil né faz o vínculo mas esteticamente eu achei estranho mas eu acho que vocês se isso é usado é porque na saúde coletiva a gente não usa então é porque na saúde coletiva a gente não usa a gente até faz a pesquisa com vários artigos mas nunca vi essa ligação e aí como eu conheço a Jana e sei que ela faz tudo ligadinho isso é coisa da Jana eu pensei eu não sabia que era do programa não na verdade assim é uma forma na verdade isso foi meu sabe exatamente isso que eu ia falar é da dívida essa sistematização é boa aí tem aprendizado tá vendo gracinha fui eu que pedi pra ser feito dessa forma que eu vi que tem funcionado bem com as outras teses que a gente faz principalmente como as teses de uma dissertação de mestrado a gente também usou a mesma a mesma estratégia então assim é é nesse sentido tá e pra facilitar digamos facilitar o leitor como um todo especificamente porque como as teses de doutorado elas ainda estão em construção em fase de submissão dos artigos nós sempre mostramos o que foi feito mas praticamente todas as teses elas ficam bloqueadas na biblioteca por pelo menos um ano por causa dos artigos que ainda não foram publicados estão submetidos e não foram publicados e a gente teve notícia que a USP teve muito problema com isso porque colocava na íntegra a tese ou a dissertação e a revista quando recebia o artigo ou quando via que já estava disponível eles desconsideravam para a publicação como uma redundância das publicações uma duplicidade então assim a gente está tendo esse cuidado no sentido de não passarmos pelo mesmo pelo mesmo problema tá então professora Graça muito obrigada então nós terminamos essa essa etapa né o Abrantes vai nos passar para outra sala para a gente fazer a deliberação foi acho que foi foi Abrantes Diana agora eu acho que está só você está só nós agora eu estou aqui eu não peço o bote mas eu estou aqui ai Jesus amado nossa eu estou com as barrigas ô está gravando né está gravando está sendo gravado e aparecendo fantástico o domingo aproveita para mijar ou fazer xixi ou que brinca ai gente ai que agonia me morri e eu e eu vendo só o cronometrozinho meu Deus ainda tem tanto slide para falar estou abrindo aqui a minha minha câmera para você ver meu bigodinho tem gente mas o CMF foi a preparação para a Jana foi o CMF é a preparação gente mas muito obrigada por vocês orientarem aí até agora gente Guta Guta querida tu está aí Gutinha Tia Ana Jana olha aí a homenagem para você os dois de bigode os meus tudo feio olha deixa meu marido ver pera que eu vou chamar ele aqui ver vocês tudo de bigode feio vai que cola eu vou chamar ele ai meu Deus do céu vocês são bestas hein Jan Oi Tia muito obrigada por você estar aqui parabéns pelo trabalho a pesquisa acho que né espero que tudo passe bem aí na banca mas eu entendi também que é diferente o sistema da área nossa que você fez artigos científicos mas que foram já submetidos aos pares e tal então já é tipo rai rai alto e alto mesmo né parabéns obrigada tia obrigada eu estou vendo a Thalita também aqui será que é a Thalita nossa será Thalita você Thalita família aí com peso aí eu só acho que deve ser não sei quantas Thalita tem na tua vida na nossa só tem uma né é exatamente é só ela mesmo na nossa família só tem uma mas obrigada por você estar aqui tia e apoiando aí essa luta aí minha irmã que olha foi um parto foi um parto tá sendo ainda não é mas olha querida eu vou falar eu admiro muito assim me curvo diante de vocês de todos vocês que pesquisam que trabalham segue nessa lida insana num contexto tão adverso tão adverso né e que bom tem essas luzinhas brilhantes essas mentes mesmo num contexto que a gente tá sabendo que é tão trágico tão triste o que tá acontecendo nesse país e enfim como tá afetando a vida de milhões e milhões de pessoas e como uma coisa assim de prevenção informação cuidado salva vida simples assim e toda vida humana é muito preciosa e a gente perdeu quantos vidas preciosas quantas né então esses trabalhos e a iniciativa que você tá aí na ponta de lança desse processo nossa faz uma diferença imensa aqui então aqui a tia dinha reverenciando todos você e todas as pessoas aqui que pesquisam que tem interesse nesse né no conhecimento na ciência e o quanto ela é importante e decisiva é verdade muito obrigada nossa muito feliz mesmo muito feliz mesmo ai ó tô assim doidinha e eu aqui de avental ainda fazendo almoço e é que a gente é porque não basta você fazer um doutorado né eita tá voltando a banca ou Kate eu vou ser só que tá voltando então vamos não eu tô voltando também ai meu Deus depois a gente comenta ai meu Deus meu coração gente olha estamos todos aqui né é a banca deliberou deliberou pela aprovação da sua tese tirar uma foto e em nome do programa de pós-graduação eu gostaria de agradecer os membros da banca eu gostaria de agradecer eu vou fazer tá Janaína um agradecimento especial pro Guilherme que eu acho que foi um uma pessoa fundamental né nesse processo eu gostei muito daquela 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 foto que você daquela daquele slide que você colocou de que caminhar junto é muito melhor eu concordo plenamente acho que foram muitos empurrõezinhos né empurrõezões também e uma coisa que importante sempre a gente dizer e assim eu conheci a Janaína numa situação inusitada foi em Buenos Aires nós estávamos participando de um evento e e a partir de então de 2013 nós estabelecemos um uma relação inicialmente de trabalho e depois de amizade também e eu acho que eu eu que fui atrás dela para fazer o doutorado sabe gente eu achei que ela era uma pessoa que precisava fazer o doutorado precisava ter o título por toda a experiência que ela tinha acumulado na área de saúde pública na área de desse processo de atenção mesmo de gestão e tudo mais então eu disse fui atrás da Janaína e falei você precisa fazer o doutorado precisa fazer o doutorado e ela topou a gente tinha um outro projeto demoramos mais do que pensávamos mas nós entendemos entendemos todo esse procedimento como uma questão que foi a pandemia que chegou que foi a demanda muito grande para para o trabalho dela então nós assim esse momento é um momento que eu estou muito feliz mas muito feliz mesmo porque nós trabalhamos e nós chegamos aqui e hoje podemos dizer que foi um grande né sucesso então Janaína parabéns muito obrigada a vocês todos por participarem muito obrigada pela equipe de trabalho da Janaína também eu mencionei o Guilherme porque eu conheço menos as outras pessoas mas eu tenho certeza que a equipe de trabalho da Janaína também colaborou grandemente com esse momento e assim eu hoje de manhã falei para ontem na verdade quando a gente trocou a mensagem eu falei que eu estou muito feliz e porque assim eu fui atrás dela né gente e a gente tinha que terminar esse esse processo e terminar brilhantemente parabéns Janaína muito obrigado aos membros aos membros da banca muito obrigado ao Abrantes e realmente eu creio que nós podemos nesse momento dar por encerrada essa essa sessão de defesa de tese e Janaína temos muito trabalho pela frente ainda né temos que finalizar esse esse bebê que está aí engatinhando e depois a gente pensa o que vai fazer tá olha gente eu queria só agradecer né antes da gente encerrar aí ter oportunidade né agradecer a banca né doutora Thais doutora Kate doutora Graça e enormemente né disso eu acho que você eu falo minha doutora mas você sabe que a minha grande amiga aí né disso como um todo acho que foi muita resiliência como você falou né ao longo desse percurso inteiro e agradecer lógico aí não posso deixar agradecer né o Guilherme que foi um amigo enquanto eu pensava em desistir ele não você vai fazer até o final você não vai desistir não vamos vamos à frente enfim todos os colegas aí né da equipe do desastre do ministério como um todo a família que eu acho que é fundamental né meu marido coitado não aguenta mais acho que hoje eu vou dormir né porque ele não aguenta mais em falta de tempo enfim como um todo agradecer de coração a todos aí é com muita emoção que realmente conseguimos desistir vamos ainda brigar bastante muito bem porque tem muito dado ainda pra gente explorar e a gente conseguir aí fazer um SUS melhor né eu acho que a gente tem essa missão com certeza e a gente eu principalmente sou aí como você pode ver em todos aí comentários sou realmente uma pessoa que tento buscar sempre agregar trazer realmente conhecimentos que a gente possa trazer aí pra comunidade né que isso não fique só no conhecimento individual né de cada um mas que ele possa realmente ser aplicado a todos né então eu tô muito feliz muito obrigada mesmo muito obrigada meu de coração gente muito mesmo obrigada gente uma boa tarde pra vocês tá e muito obrigada mais uma vez pela olha o filho da Janaína tá aqui o marido todo mundo vamos tirar uma foto com eles todo mundo é olha aí olha o meu pequenininho gente então sorriam que eu vou tirar a foto tá legal tá eita nós gente não vai dar todo mundo na tela Gui tira a foto aí Gui você que é meu meu plantonista eu tirei aqui também depois eu vou recortar bonitinha pra mandar pra vocês tá bom gente olha um grande beijo a todos muito obrigada um ótimo uma ótima restinho de semana aí que a gente possa ter bastante sossego aí pelo menos um pouquinho aí pra gente começar né Dani segunda-feira as emergências tudo de novo com a gente porque eu só consegui uma semaninha duas semaninhas de folga então olha ela contando os dedos agora pra gente voltar né Dani é isso aí gente muito obrigada meu de coração um grande beijo a todos não vou nomear todos os colegas que puderam participar estão aí na banca mas deixo aí minha gratidão e meu carinho por vocês muito obrigada então tá gente uma boa tarde pra todos tá e muito obrigada pela participação também tchau 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 tchau